A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando, registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa... Leitura da ata, presidente. Bom dia. Oi? Leitura da ata, presidente. Está substituindo quem? Lucas Lasmar? Confere aí, se eu estou substituindo mesmo. É regimental, vamos fazer a leitura da ata. Você quer que eu leia? Não, eu leio, eu gosto. Ata da 14ª Reunião Extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, na primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura, em 8 de 11 de 2023. Às 14h37, comparecem à reunião os deputados Arnaldo Silva, Charles Santos, Dr. Jean Freire, Lucas Lasmar, Tiago Cota, Zela Viola e João Magalhães, membros da supracitada comissão. Estão presentes também a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Sargento Rodrigues, Noraldino Júnior e Tito Torres. Havendo número regimental, o presidente deputado Arnaldo Silva declara aberta a reunião e, nos termos do parágrafo 1º, o artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do deputado grego da Fundação, em que solicita seja juntada a declaração da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, necessária à tramitação do projeto de lei número 1.234-2023. A presidência determina a anexação do documento ao referido projeto de lei. Passa-se a primeira fase da segunda parte, ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. É distribuída em avulso o parecer do relator designado, deputado Arnaldo Silva, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei complementar número 38-2023, na forma do substitutivo número 1. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Sala das comissões, é essa a ata. Para discutir a ata, presidente? Para discutir, deputada Beatriz Sequeira, pelo prazo regimental. Prazo regimental que é de? Por favor, presidente. Cinco minutos. Perfeitamente. Presidente, se puder colocar o horário ali naquele reloginho, que sempre fica aqui, quando a gente faz atividades na comissão da administração pública, geralmente tem um reloginho e faz com que a gente não ultrapasse e não descumpra o regimento interno. Antes de apresentar o que eu quero apresentar sobre a ata, presidente, eu quero cumprimentá-lo. E, ao cumprimentá-lo, dizer como foi assertiva o posicionamento de vossa excelência, quando, na última reunião em que o projeto de lei complementar 38 estava na pauta, onde vossa excelência o distribuíam em avulso, se eu não me engano, e esta reunião foi uma reunião já agendada com bastante antecedência. Eu quero dizer que foi assertiva, porque, naquela oportunidade, vossa excelência fazia um debate sobre a necessidade de uma nova, não sei se nova, mas de uma articulação para pensar o que fazer. Exatamente o tempo que vossa excelência deu entre aquela última reunião, em que o projeto de lei complementar 38 estava na pauta, e esta reunião, além de outras movimentações que aconteceram, mas foi um tempo importante para que nós tivéssemos uma mudança na conjuntura nacional e estadual. O que eu quero dizer com isso? Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de ver que o regime de recuperação fiscal não é a única alternativa possível. Tivemos a oportunidade de ver o presidente do Senado em reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, com os líderes, líder de governo, líder da oposição, líder da maioria, líder da minoria, todos em Brasília, demonstrando que é possível construir outra alternativa que não o regime de recuperação fiscal. Não fosse esse posicionamento de vossa excelência, há duas semanas atrás, em relação ao projeto de lei complementar 38, não fosse também a postura e o trabalho do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite, de buscar esse diálogo. Além também, o Bloco de Oposição, Democracia e Luta tem o seu papel nesse processo. Além da forte mobilização e organização dos trabalhadores do serviço público, a quem quero cumprimentar, parabenizar e agradecer pelas importantes mobilizações, não fosse esse processo, talvez os projetos estariam prontos para plenário nesse momento. Então, eu quero, na ata, eu sei que a ata é sucinta, eu sei que aqui só tem uma síntese, e que a ata completa é aquela que vai ser publicada, mas, ainda assim, mereceria este posicionamento na ata sobre aquilo que vossa excelência, como presidente da CCJ, há duas semanas atrás, colocou publicamente, a importância de se buscar um diálogo nacional. E a gente está no meio desse diálogo nacional. Por isso, eu queria fazer, aproveitar os minutinhos que me restam, e fazer um apelo ao governo, porque nós poderíamos suspender a tramitação dos projetos sobre o regime de recuperação fiscal, enquanto as tratativas acontecem. Nós estamos no meio de um processo em que a Assembleia Legislativa e o Senado estão conversando para construir uma proposta e levar ao diálogo do presidente Lula. Que sentido faz, enquanto há esse esforço nacional pelo diálogo, aqui na Assembleia, o recado que o governo Zema dá é acelerar e deixar pronto para plenário os dois projetos em relação ao regime de recuperação fiscal. Porque o projeto de lei complementar 38 está aqui hoje, pautado na CCJ, mas o projeto de lei 1202, que já passou aqui na Comissão de Constituição e Justiça, já passou na Comissão de Administração Pública, está pautado para hoje, se eu não me engano, às 14 horas, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E já está agendada e convocada para amanhã, quarta-feira, 16 horas, uma reunião da Comissão de Administração Pública para pautar e votar, quando pauta é porque quer votar, o projeto de lei complementar 38 na comissão. Ou seja, o governo está dando um recado contrário a quem quer o diálogo, porque quem quer o diálogo suspenderia a tramitação. A gente sabe que, quando se quer, a tramitação aqui na Casa é muito rápida. Então, nós poderíamos aguardar as tratativas nacionais que estão sendo feitas, porque, do contrário, o governo Zema está dando um recado, ele mandou cartinha para o presidente do Senado, disse que foi à Brasília tentar encontrar com o presidente Lula, mas aí vai nos fazer crer que isso é só um marketing. O que ele quer mesmo é acelerar o regime de recuperação fiscal, e não alternativas em relação à dívida de Minas. Cinco minutos. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Dr. Jean Freire. Senhor presidente, na mesma linha da deputada Beatriz, primeiro, assim, eu queria, publicamente, presidente Arnaldo, fazer um reconhecimento publicamente aqui, da maneira que V. Exª tem até aqui tratado os trabalhos, e, por sinal, percebeu que um projeto tratava de duas situações, e V. Exª desmembrou esse projeto. E por isso, inclusive, que nós estamos aqui. Então, eu... Veja bem, há o tempo que o governo do Estado ficou para preparar um projeto e manda para essa casa para que seja preciso essa comissão, na pessoa de V. Exª, de uma maneira pública, parabenizar, V. Exª, como presidente dessa comissão, que, por sinal, tem a relatoria, de ter percebido isso. Veja bem a importância, para as pessoas que não compreendem, dessa comissão de Constituição e Justiça, a porta de entrada. Não poderia ser em outra comissão. Teria que ter acontecido aqui. Correndo o risco, inclusive, de ir lá na frente anular todos os processos, se V. Exª não tivesse percebido isso. que, para alguns, pode parecer um mínimo detalhe. Um mínimo detalhe, mas muito importante o que V. Exª fez de desmembrar esse projeto. E, como diz a deputada Beatriz, na reunião da semana passada, quando V. Exª colocou muito bem claro a possibilidade de a gente ter dialogado nessa semana, passando a reunião para essa semana, também eu tenho que, publicamente aqui, faço isso com muita alegria, deputado Arnaldo, esse registro, para lhe agradecer também por isso. Olha o que uma semana faz de diferença. Um dia faz muita diferença. Aliás, o tempo é muito importante a gente lembrar. Alguns segundos aqui hoje poderia fazer uma grande diferença. quase que essa reunião cai, porque não tinha deputados no número regimental necessário para abrir essa reunião, por segundos. então, o tempo é muito importante. O tempo é muito importante para isso. E aí, uma semana, muito aconteceu, no mundo, no país, enquanto o governador do Estado estava viajando, foi para a China, Japão, parece, nessa semana, nós estivemos em Brasília. deputado João, que esteve lá também, eu estive, os outros deputados, líderes da minoria, que sou eu, líderes da maioria, do bloco, do governo, todos nós estivemos em Brasília, com o presidente desta casa, deputado Tadeu Martins Leite, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O que nós fomos fazer lá, nessa reunião? Nós, sobre a liderança do presidente Tadeu, nós fomos tentar achar outra saída, que nós, do bloco Democracia e Luta, temos apresentado várias saídas aqui. Nessa linha também, eu quero parabenizar o professor Cleito, que há tempo vem falando dessas saídas também, até com projeto de lei nessa casa. Então, nessa semana, senhor presidente, foi apresentado novas saídas para Minas Gerais, para a dívida de Minas Gerais. Diga-se de passagem, deputada Beatriz, que pode ser a saída para outros estados também. Minas Gerais pode ter o protagonismo de estar apresentando saída para outros estados. E, já para encerrar, senhor presidente, aí agora volta ontem o governo do estado, ou está jogando para a galera, ou realmente está querendo reuniões para definir sobre a questão do regime, novas saídas. e como ele está tentando novas saídas e nós estamos aqui andando com isso. Eu acho que, no mínimo, professor Cleito, ele deveria nos chamar, que chame também o bloco de oposição, vamos sentar, não tem problema nenhum o governador chamar e a gente ir lá sentar com ele para dar um prazo até sair essa nova proposta. Então, na mesma linha que eu faço essa consideração, deputado presidente. Vamos justamente colocar a ordem. Deputado Lucas, a deputada Beatriz fazendo a sua substituição, ela já fez uso da palavra e já fez as solicitações aqui. O deputado Sargento Rodrigues, como não integra a comissão, então nós vamos nessa primeira fase, deputado Sargento, no momento oportuno, V. Exª vai ter condição de discutir. A ata, ela é sucinta, ela reflete exatamente o que foi falado na reunião e considera-se a ata como aprovada. Pela outra, presidente. Ah, entendi. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O físico da deputada Ana Paula Siqueira, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, encaminhando notas taquigráficas da 14ª reunião ordinária da referida comissão, que teve por finalidade debater a situação da mulher negra dentro da estrutura sociopolítica, econômica e cultural do Estado e solicitando a anexação das notas ao projeto de lei número 1110, de 2023, de sua autoria e outras deputadas. Anexe-se ao projeto de lei número 1110, de 2023. passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Chegou a esta presidência requerimentos de autoria do deputado sargento Rodrigues, requerimento número 5.554, de 2023, onde o deputado requer, nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do regimento interno, seja retirado de pauta o projeto de lei complementar número 38, de 2023. E requerimento número 5.559, de 2023, também do deputado sargento Rodrigues, onde o mesmo requer, nos termos regimentais, que a votação nominal do requerimento de retirada de pauta do PLC 38, de 2023. A presidência deixa de apreciar esses requerimentos, tendo em vista que o deputado sargento Rodrigues não integra a comissão de Constituição e Justiça. Presidente, pela ordem. Só um minuto. Da mesma forma, nós temos dois requerimentos aqui, assinados pela deputada Beatriz Sequeira, que seja realizada a votação nominal do requerimento para que seja retirada de pauta o PLC número 38, e que seja retirada de pauta o PLC número 38. Da mesma forma, a presidência deixa de apreciar os dois requerimentos, tendo em vista que a deputada Beatriz Sequeira não integra a comissão de Constituição e Justiça. Chega à mesa requerimento do deputado doutor 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 Jean Freire nos termos regimentais, que seja retirada de pauta o projeto de lei cumprimentar número 38 do governador Romeu Zema. E o requerimento também do deputado doutor Jean Freire Dr. Jean Freire e deputado Lucas Lasmar, para que seja realizada a votação nominal do requerimento de retirado de pauta. a presidência vai submeter o requerimento para encaminhar, senhor presidente, para encaminhar o deputado. Presidente, eu tinha pedido a palavra pela ordem antes de V. Exª iniciar a pauta dos requerimentos. Qual é o fundamento do regimento em relação ao questionamento pela ordem, deputado, senhor presidente? Presidente, na verdade, o pedido que eu faço à V. Exª não é no intuito nem de fazer obstrução, até porque obstrução nós temos os requerimentos que foram pautados. era simplesmente para fazer um apelo à V. Exª. V. Exª, foi dito aqui pelo deputado Dr. Jean, tem contribuído significativamente para a redução de danos desse projeto. Vamos aqui pontuar isso aqui. Inclusive, V. Exª, não parecer de V. Exª, V. Exª acata emendas importantes, inclusive de minha autoria. Eu quero deixar isso aqui registrado. V. Exª não só acatou as emendas, porque nós temos, nós aqui temos que trabalhar com duas situações. Primeiro, é a redução de danos do projeto. Aliás, primeiro, é não permitir que o projeto do regime de recuperação fiscal seja aprovado. Segundo, a segunda hipótese, é a redução de danos. até porque, V. Exª, também compactua, entende e, diferentemente de outros, presidente, deixo aqui claro, inclusive do próprio secretário de governo, V. Exª leu o projeto, V. Exª debruçou sobre o projeto, V. Exª se dedicou ao processo legislativo. Mas, no entanto, eu mesmo, presidente, queria deixar isso aqui, deputado Arnaldo Silva, V. Exª deve ter percebido que eu fui o primeiro parlamentar dessa Casa a cobrar do governo a cópia do plano. ainda, presidente, antes do recesso de julho, nós chegamos a aprovar um requerimento em plenário de minha autoria, que V. Exª, inclusive, ajudou a aprovar, e os outros colegas, já estava preocupado quando eu tomei conhecimento que o governo do Estado havia entregue o plano no dia 31 de maio e que descumpria a publicidade do plano e o envio de cópia do plano aos poderes e órgãos independentes, aquilo ali me preocupou muito. Eu falei assim, deputado professor Cleide, tem alguma coisa que está errada, tem alguma coisa que está errada. E olha, mesmo depois o deputado líder de governo, Gustavo Aladás, virando secretário de governo, não mandou, não preocupou o deputado Arnaldo Silva. Ele não se preocupou em trazer as informações a nós, a V. Exª, por exemplo, que é presidente dessa comissão tão importante, ele não preocupou em mandar a cópia. E aí, o requerimento foi aprovado, onde o secretário tem 30 dias para mandar a informação. Não mandaram. Não mandaram a informação. Deputado Sargento Rodrigues, estou concluindo, presidente. Estou concluindo. Então, presidente, a minha preocupação é que, de fato, com o trabalho nosso aqui, com o trabalho de V. Exª, inclusive, V. Exª, já no PL 1202, volto aqui a insistir, fez alterações importantes, dando a demonstração que não é do jeito que o Executivo manda que os projetos devem ser aqui recebidos e carimbados e homologados. V. Exª deixou isso claro, tanto no PL 1202 quanto no PLC 38. repito, quero aqui agradecer de público as emendas que V. Exª acatou, mas seria de bom ao vitre, presidente, que a gente desacelerasse a votação dessas duas matérias, o PLC 38 e o 1202, até porque agora o presidente do Senado, ele jamais viria numa entrevista coletiva ao lado do presidente da Assembleia sem que antes ele tivesse feito tratativas com o governo federal demonstrando claramente que a luz ali, a luz, aquela luz, presidente, que V. Exª deseja, é a luz que eu desejo e a luz que o Tito Torres falou aqui, ele disse aqui num debate na Comissão de Administração Pública, também do partido do Rodrigo Pacheco, o PSD, e falou, olha, esse projeto é péssimo para Minas, ele é péssimo, não, ele é um desastre, ele joga todos nós num buraco e o pior, a gente vê Gustavo Aladares, a gente vê Gustavo Barbosa dizer, professor Cleito, olha, eles estão dizendo aí que a gente não pode sair do regime, lógico que não pode, porque se sair a dívida tem que ser paga logo de imediata, é por isso que depois que entra debaixo da, dentro da armadilha, não sai mais, é por isso que o estado do Rio não sai, é por isso que o estado do Rio Grande do Sul não sai, porque o regime é uma camisa de força, ele é igualzinho a arapuca, essa arapuca, o que que acontece, você entra, para sair fica pior, e aí como é que renegocia depois os termos desse projeto, então não há, então há pelo, presidente, aqui hoje eu sou suplente do deputado Tiago Cota, então, por isso que o presidente deixou aqui de acatar a minha, o meu pedido de discussão da ata, deixou de acatar dois requerimentos de minha autoria, porque aqui eu não sou titular, porque se fosse titular, aí nós já tínhamos certo que os encaminhamentos, a discussão, seriam longos, o que ficará a carga que hoje, se eu não estou equivocado, do doutor Jean e do deputado Lucas Armada, mas o apelo que eu faço, presidente, é, sabendo nós, sabendo nós, que o governador começa a acordar de um sono profundo de cinco anos comandando o Estado, cinco anos dormindo, achar, aliás, cinco não, quatro, porque ele encaminhou o projeto do regime em novembro de 2019, então, quatro anos dormindo, presidente, então, eu acredito, presidente, que suspender os trabalhos para um entendimento, para que o projeto pudesse realmente se retirar de pauta, é a melhor solução, até porque, presidente, nós sabemos, nós teremos propostas melhores, melhores, lideradas pelo nosso presidente, o deputado Tadeu Martins Leite, e nós teremos propostas que vão também, ontem mesmo, presidente, os técnicos nossos aqui da Assembleia, os técnicos aqui, os nossos consultores, foram para Brasília encontrar com os consultores do Senado, e estão lá, formatando, porque esse é o trabalho, é de assessoria, não é do presidente do poder, não é dos deputados, não é do Senado, já estão trabalhando a proposta que será entregue à presidência da República pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, nós estamos, há poucos dias, presidente, de receber uma sinalização definitiva. Então, o ideal é que V. Exª preparar do jeito que V. Exª é, V. Exª tem feito reparação nos projetos, que é deixar isso aqui de público, isso chama-se redução de danos, deixar isso aqui falado, é que, claro, que é um trabalho, nós podemos falar, presidente, com o comitante. Nós trabalhamos aqui na redução de danos e, ao mesmo tempo, dando as sugestões e acompanhando os trabalhos e impulsionando o nosso presidente. Mas, de uma coisa, você pode ter certeza, presidente, foi a obstrução, foi a obstrução que nós fizemos aqui e que ecoou para os servidores, para outros parlamentares, inclusive, V. Exª estava aqui discutindo naquela primeira audiência conjunta, V. Exª deu o tom, já deixou claro o posicionamento, porque muita gente esquece disso, presidente, muita gente esquece, mas eu prestei muita atenção. V. Exª estava daquele lado ali, depois de João Magalhães, e eu estava sentado naquele canto do Plenarinho e vi o posicionamento de V. Exª. Então, não tenham dúvidas, talvez, alguns aqui podem ficar meio chateados com o presidente Arnaldo, mas o posicionamento dele vai na mesma direção nossa. Então, presidente, eu espero, eu ainda estou confiante, que V. Exª ainda pode suspender essa reunião e a gente aguarde as tratativas lá do Senado Federal com o nosso presidente, o deputado Tadeu Leite. Obrigado, presidente. Obrigado, V. Exª, pela tolerância. Com a palavra para encaminhar, deputado Dr. Jean Freire, o requerimento que trata da votação nominal do requerimento de retirada de pauta. Sr. presidente, V. Exª sabe muito bem que todos os requerimentos que nós apresentarmos aqui é nesse intuito de discutir mais o projeto. nós queremos, e muitas vezes as perguntas que nós viemos fazendo há um mês, sexta-feira passada, se eu não me engano, fez um mês que esse projeto foi dado publicidade a esse projeto. Fez um mês. e, nesse um mês, o nosso bloco, Democracia e Luta, tem tentado, de todas as formas, dialogar, chegando ao ponto de desempenhar o papel também de ir à Brasília tentar fazer esse diálogo. Então, Sr. presidente, na mesma linha da discussão da ata e desse requerimento entre tantos outros, não dá para a gente entender, deputada Beatriz, e nós sabemos que tem um prazo, parece que até dia 20 de dezembro, não é, deputado João? Nós compreendemos isso, sabemos isso, e não somos do quanto pior melhor, senão não estaríamos tentando achar saídas. Se nós, porque muitas vezes as pessoas pensam isso, que a oposição traz problemas, problemas, problemas. É verdade, nós trazemos problemas. Quando vocês, educadores, professor Cleito, professora Beatriz, quando apresentam um problema ao aluno, é para ele achar a solução do problema. e juntos, vocês constroem isso. Então, apresentamos e apontamos algumas questões para achar a solução e nos colocamos à disposição, deputado Leleco, de achar essa solução. A gente presenciou, enquanto, se olharmos nesse mês que esse projeto ficou aqui, basicamente, quase todo mês, se não estou me enganado, onde estava o governo? Onde estava o Zema? Onde estava? E é interessante que nessas viagens você não vê ele encontrar com o chefe de Estado, você não vê ele dialogar com o ministro, ele vai, inclusive, vender algumas ideias, alguns projetos. Enquanto o Estado dele, o nosso Estado de Minas Gerais, está com a dívida imensa com a União, e a gente tem que escutar. Como nós escutamos ontem, o governador dizia, deputada Beatriz, que no governo dele não fez um centavo de dívida. Se eu não me engano, foi essa a expressão que ele usou, que não fez um centavo de dívida. Eu perguntei aqui, nesta mesma sala, ao secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, quanto era a dívida no dia 31 de dezembro de 2018. Ele falou algo em torno de 100 bilhões. Eu perguntei para ele, e hoje? Ele, algo em torno de 160 bilhões. 60 bilhões de diferença, ele disse que não fez um centavo de dívida. Aí eu perguntei por que estavam governando, foi devido a um eliminar, deixou de pagar e não fez dívida. Se eu deixo de pagar, eu faço dívida. E ele coloca que não fez um centavo de dívida. nesse um mês que o governo, que o governador esteve fora, inclusive nós, deputados, aqui tivemos que votar autorizando, porque quando o governador fica determinado tempo fora do país, a Assembleia Legislativa tem que autorizar, autorizando essa situação. E não queríamos de maneira nenhuma, todos os deputados votaram, nós não queríamos de maneira nenhuma achando que o governo está lá trazendo notícias boas para cá, para Minas Gerais, atrapalhar isso. E aí ele chega de viagem, de repente, e deu uma vontade nele de encontrar com o presidente Lula, que, pelo amor de Deus, engraçado, quando o presidente Lula anunciou que estava vindo a Minas Gerais, o que o governador fez? Pegou o avião, viajou. Só foi o Lula anunciar. Agora ele está com a vontade de falar com o presidente Lula, não marcou a agenda, mas queria, de qualquer maneira, e foi recebido pelo governo federal. Se eu não me engano, pelo ministro Rui Costa. E é até interessante que seja assim, porque o ministro Rui Costa, foi governador de Estado da Bahia, com boa avaliação. E me parece que está marcado para amanhã uma reunião do governador do Estado com o ministro Haddad. Então, os nossos pedidos aqui, senhor presidente, vêm a esse encontro, todos eles, e todos eles nós vamos debater. deputado Leleco, antes de vossa excelência sair, vossa excelência, sentado ali naquela mesma cadeira, nós discordamos de um ponto que eu falei com vossa excelência que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, vossa excelência disse que ela vai bater, do bater, mas ela fura, sim. então é nessa ideia que nós vamos continuar aqui nessa audiência, nessa reunião, nessa comissão, nas outras comissões, tentando, e faço isso, deputado, presidente Arnaldo, faço isso, com muito respeito a cada um parlamentar que aqui está presente, com muito respeito à vossa excelência, e, sobretudo, talvez porque é vossa excelência que está sentado aí, porque, até o momento, eu tenho encontrado em vossa excelência a pessoa do diálogo. Se em algum momento eu não encontrar isso, também eu não tenho problema em dizer, mas, até o momento, eu tenho encontrado a pessoa do diálogo. Há poucos dias atrás, há poucos meses atrás, nós votando o projeto de lei do FEM, vossa excelência fez um discurso contundente, um discurso muito bem preparado, dialogando sobre essas questões, ou, veja, eu enxergo em vossa excelência até o momento que vossa excelência perpassa essa situação de base de governo, não. E a seriedade de estar aqui nesse parlamento e de estar, sobretudo, como presidente de uma das comissões mais importantes dessa casa. Isso é muito importante, deputado Arnaldo. Então, talvez, sim, se não fosse vossa excelência aí, que eu compreendo e entendo que é uma pessoa do diálogo, eu não estava aqui apresentando tantos requerimentos se dialogando. É para tentar este convencimento que, a semana passada, eu me lembro muito bem, aqui, sentados, vossa excelência, disse, nessa linha que a deputada Beatriz Sergueira falou, quem sabe lá de Brasília vem a luz. A luz no fim do túnel. E veio a luz, deputado Cleito, no fim do túnel. Engraçado, não é? Minas Gerais que tem uma relação muito íntima com o trem, que o governador insiste em dizer que está na linha, mas quando a gente fala luz no fim do túnel, a gente remete também ao trem que está entrando pelo túnel. Agora, sim, usar o trem para fazer essa relação tem sentido. Agora, sim, eu diria que a negociação traçada na reunião de quinta-feira passada em Brasília, a negociação, essa, sim, está entrando nos trilhos. Essa está entrando nos trilhos. Por isso, inclusive, que nós vimos essa luz no fim do túnel. Senão, se ela não estivesse entrando nos trilhos, o trem não ia entrar no túnel e a gente não veria essa luz. Por isso, deputado Arnaldo, eu quero insistir com vossa excelência que nós possamos aprovar os nossos requerimentos, que nós possamos entender que falamos tanto que essa casa é a voz do cidadão, a voz do povo que ecoa aqui nessa casa, tanto pelo povo, tanto por nós, parlamentares, eleitos democraticamente pelo povo. Por isso, eu quero solicitar a vossa excelência essa compreensão, deputado Arnaldo, que nós possamos, juntos aqui, se vossa excelência puder até suspender os trabalhos para que nós possamos dialogar e tentar achar uma saída. A gente tenta de tudo, não é, deputado? Vamos tentar de tudo aqui. Quantas vezes for necessário a gente pedir para suspender os trabalhos? Olha, gente, para terminar a minha fala, deputado Arnaldo, creio eu que quem aqui não é servidor público e mesmo os que são, todos e todas aqui devem ter tido um servidor público na família, uma servidora pública na família. Então, é em nome deles e delas que seja aqueles que são ou que seja aqueles que têm uma mãe, um pai, um irmão, que eu clamo a vossa excelência. Fica aqui em tom de clamor. Muito obrigado, deputado. Presidente, para encaminhamento? Para encaminhar, deputado Lucas Lasmar. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui na CCJ para a gente dar a nossa opinião sobre a condução desse projeto que tem como planejamento do próprio governo resolver o problema do Estado, do Estado que ele vai governar nos próximos anos, mas não o Estado dos mineiros, porque esse projeto não tem a sua grandeza de resolver apenas postergar um problema grave que o nosso Estado está vivendo e eu lembro que quando eu elegi a deputado, eu subi na tribuna em fevereiro deste ano e tive a ciência sobre a situação da dívida do Estado. E eu subi lá e falei que o primeiro passo que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais tinha que fazer era discutir a situação fiscal do Estado. todos sabem a situação que o Estado viveu no governo Pimentel por esse problema que é a dívida do Estado. Por quê? Existe a possibilidade de se enfrentar o problema e de fugir do problema. E hoje esse pedido que nós fizemos aqui de retirada de pauta e também da questão da votação nominal, ela traz um momento importante desde a sua implantação desse meu discurso em fevereiro de que há necessidade da discussão da dívida. E nós fizemos o ciclo de debate. Ninguém falava da dívida do Estado antes do ciclo de debate que nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa que veio num momento oportuno e muito rico que é o acompanhamento do regime de recuperação fiscal onde demos a possibilidade de todos os agentes fazerem a sua contribuição governo federal o governo estadual a sociedade civil organizada os especialistas em economia e tivemos um encaminhamento com várias propostas de como resolver a questão da dívida do Estado. E na abertura do ciclo de debate nós fizemos um discurso aonde norteou todo o fato que aconteceu depois do ciclo a necessidade e a carência de uma liderança estadual para colocar Minas Gerais no seu devido lugar na esfera nacional. E nós vimos quinta-feira a união política que foi muito falada no meu discurso em fevereiro que ela é necessária para resolver essa dívida onde o presidente Tadeu Martins foi ao Congresso Nacional conversar com Rodrigo Pacheco com Alexandre da Silveira com os líderes da Assembleia de situação e oposição para tentar achar um caminho. E isso além de mostrar a escassez de liderança do governador porque ele precisa se reencontrar e saber que a política ela tem o seu lado bom porque quem renega a política não consegue administrar um Estado democrático de direito. E nós vimos também um cenário caótico que foi o acordo da Lei Candir aonde renunciou bilhões de reais por uma oferta simples de aceitar que o que eliminar de 2018 que o governador Pimentel deixou para o governo o próximo governador que é o não pagamento da dívida fosse parcelado em 30 anos e uma isenção de 7 bilhões de reais mais ou menos. Eliminar o governador deixou de pagar quase 36 bilhões de reais ele aceitou entrar na nova lei que foi aberta para parcelar isso em 30 anos. Só que ele também parcelou o crédito que é a Lei Candir que estava em torno de 140 bilhões de reais. E hoje a proposta é para que o mais pobre e quem serve o Estado vai pagar a conta que é o congelamento do salário que é o teto de gasto que vai ter dentro de todas as secretarias do Estado e a gente sabe onde vai ser cortado principalmente na saúde e na educação. Isso é fato. Isso é fato. E o que mais me preocupa ainda de dizer é o seguinte se houvesse realmente uma preocupação sobre as finanças do nosso Estado nós também teríamos um teto de benefício fiscal que já está aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias com um aumento altamente considerável das isenções fiscais do nosso Estado. E no pior momento da política mineira dos últimos anos o governador vai para a China buscar investimentos sendo que o que? Está sendo discutido aqui o futuro do Estado em relação à dívida a expectativa é de que ele consiga pagar em torno de 4 a 5 bilhões por ano no mandato dele e o próximo governador comece a pagar 14 bilhões. Então é uma esfera de uma estratégia política nacional de que eu fui o bom porque eu paguei o salário em dia do servidor e hoje os servidores sabem a realidade. E isso é importante que os servidores passem essa informação para a sociedade porque quem quiser pegar o boi pelo chifre que ele pegue todo o passo e todo o gado não pegue só a parte boa não. E eu faço essa analogia porque foi com esse discurso que o Zema ganhou de que o carrapato estava maior que a vaca. Gestão é isso não é simplesmente pegar a parte que se prefere é pegar e resolver tudo. Nós precisamos fazer isso no nosso Estado. E a escassez da liderança se mostra pela falta de habilidade com todo o respeito não só do governador mas também da sua equipe. Depois de toda a movimentação da Assembleia Legislativa em achar soluções e que já foram propostas pelo ministro de Minas do nosso país pelo presidente do Congresso que é o Rodrigo Pacheco pelo presidente Tadeu que levou as suas propostas de achar um novo acordo nós temos que suspender a discussão do regime de recuperação fiscal porque vai ter sim um novo encaminhamento sobre esse assunto. Nós estamos aqui colocando os deputados de base apenas na berlinda da opinião pública porque esse regime de recuperação fiscal não vai ser votado porque é alta alternativa. O Zema que tanto defendia o Bolsonaro fez o pior acordo no melhor cenário político dele nacional onde ele poderia ter feito um grande acordo com o Bolsonaro de tentar reencontrar a lei Candir que é um grande fator da balança comercial do nosso país mas ele fez o pior acordo ele achou que não precisava conversar com o governo federal e o que mais me deixa tranquilo é o que eu aprendi lá na política em Oliveira numa cidade de 40 mil habitantes a história não apaga o que você faz hoje ela vai ecoar pela eternidade e hoje nós estamos vivendo um momento onde o tempo está colocando cada um no seu devido lugar e é trazendo pela verdade eu lembro que na eleição para a reeleição do Zema você não conseguia mostrar o ponto negativo dele porque o salário estava em dia a política estava acontecendo mas o que a Assembleia Legislativa está fazendo o seu grande papel de fiscalizar e mostrar ao povo mineiro e toda a imprensa mostrou no ciclo de debate a real situação de Minas e os pormenores que aconteceram desde desde até agora e o tempo está mostrando quem vai sentar no trono e quem vai voltar para o circo essa é a realidade e o circo acabou a conta chegou e na política eu falo você pode falar a verdade ou a mentira mas a partir do momento que se descobre a verdade e quem falava a mentira tem que se justificar aquela pessoa que defende que tem que sempre ser o justo e o verdadeiro começa a questionar e hoje o Zema passa por esse cenário hoje não só estadual mas nacional vocês podem ver até na própria rede social dele as suas publicações recebem uma enxurrada de críticas e que era impossível de se ter essas críticas no ano eleitoral da reeleição dele então a responsabilidade dos deputados dessa casa fazerem a votação através da sua opinião ela vai ser norteadora do futuro do nosso estado e eu tenho certeza que nós vamos conseguir achar um caminho que seja pelo projeto de lei do professor Clayton que é a federalização que é um grande passo e quero parabenizar pela sua grande grande projeto que vai fazer a diferença do nosso estado e vai fazer com que a gente consiga uma avaliação muito boa da Codemig e qualquer outra entidade que seja porque se o mercado financeiro querer comprar a Codemig ela compraria por um valor muito menor nós vamos conseguir colocar a Codemig que muitas pessoas não sabem nem o que é a Codemig em um patamar onde a gente consiga equacionar a dívida do estado e salvar o servidor público do congelamento que na verdade vocês já estão sofrendo congelamento há muitos anos porque nem o ato inflacionário vocês estão recebendo a cada ano que se passa empurra com a barriga o interesse do servidor principalmente os da saúde que representam apenas 3% da folha de pagamento do nosso estado onde deputado Lucas conclusão para o presidente que não recebem nem o tem servidores que não recebem nem o mínimo salário mínimo então a defesa nossa aqui é que se faça a política pública da melhor forma que não aconteça o teto de gasto e haja a valorização do servidor porque o próprio Zema buscou a sua valorização como servidor público e o aumento do seu salário para depois de forma planejada vir todo esse arcabouço de redução de benefícios para os servidores então se o norte dele foi esse faça isso também para todos os servidores do nosso estado obrigado a presidência vai submeter o requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire e deputado Lucas Lasmar para que seja realizada a votação nominal do requerimento de retirada de pauta os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram e os deputados que rejeitam o requerimento se manifestem lembrando que o deputado o novo deputado grego da fundação está integrando a comissão em substituição o requerimento está em votação o requerimento está rejeitado segundo requerimento que é o requerimento de retirada de pauta requerimento que foi apresentado pelo doutor Jean Freire e pelo deputado Lucas Lasmar para encaminhar para encaminhar deputado Lucas Lasmar presidente quando a gente fala sobre a situação fiscal do nosso estado perdão presidente na situação que nós estamos vivendo hoje no nosso estado nós precisamos achar mecanismos inteligentes para a gestão da boa prática política nós temos hoje um grande restos a pagar do nosso estado e que isso está muito vinculado a esse projeto de lei que está aqui dentro dessa comissão onde nós estamos discutindo que é o projeto de lei complementar 38-2023 nós precisamos saber quais são os parâmetros que vão ser utilizados porque aqui deixa a critério do próprio poder executivo observar a legislação competente sobre as questões das despesas primárias eu tenho acompanhado muito a condução da Secretaria de Estado de Saúde e tem um ponto que me chamou muita atenção como eu fui Secretário Municipal de Saúde nós recebimos várias seringas do estado que eram oferecidas pelo estado aos municípios e por força mal sabemos de quem está sendo obrigada a Secretaria de Estado de Saúde a utilizar uma lei de 2010 que para mim ela é inconstitucional nós fizemos uma denúncia no tribunal de contas aonde o estado quer comprar a seringa três vezes mais caro para fornecer para os municípios nós estamos falando de 50 milhões de reais a mais de gastos por uma legislação para atender o interesse de alguém infelizmente nós já protocolamos aqui a alteração do projeto de lei e nós vamos aprovar ele se Deus quiser na evolução disso por que eu estou falando sobre esse assunto porque muitos falam da necessidade do teto de gastos para aprovar o regime de recuperação fiscal mas a direita que sempre vem com um discurso que em alguns pontos são realmente consideráveis e outros não mas um ponto que se fala é sobre cargos políticos gastos despesas e eles querem privatizar a Codemig a Cemig a Copasa mas me perguntam se os cargos comissionados dessas estatais estão desocupados não estão eles estão completamente ocupados com os cargos políticos daqueles que mesmo que criticam os cargos políticos pergunto se falta um conselheiro na Cemig que deve receber no mínimo 40 mil por mês vocês acham que falta não vocês acham que falta conselheiro na Codemig não e ver deputado aqui na assembleia defender que tem que privatizar para acabar com os cargos mas é o chegar deles que estão lá dentro então nós precisamos começar a entender o cerne das coisas como é que o servidor que vai pagar a conta e agora vem agora o limite do TED gastos pessoal a questão orçamentária ela é tão importante para o gestor público porque ela é norteadora existe a suplementação onde consegue utilizar de um orçamento de uma outra secretaria em outra e fazer o seu balanço fiscal para chegar na política que cada gestor planeja mas eu não vejo esses investimentos na área da saúde sendo bem aplicados o estado de Minas Gerais precisa em torno de 110 novos leitos de UTI para gestantes de alto risco e recém-nascidos fizeram políticas públicas que não conseguem sequer criar novos leitos por quê? porque colocam cláusulas de que não podem utilizar a saúde suplementar nesses leitos financiamento de baixo custo por quê? porque querem que sempre no aperto da saúde pública as pessoas procurem um financiamento para os hospitais particulares para ter o seu direito adquirido nós temos hoje um grande problema estrutural da neonatal na Santa Casa de Belo Horizonte que é a única prestadora de cirurgia cardíaca para recém-nascido e houve uma política e não foram incluídos essa Santa Casa e a política que preferem fazer é atender o interesse do deputado para que a gente consiga avançar as pautas de interesse do governo do Estado que são políticas são políticas eleitorais não políticas públicas nós vimos denúncias graves acontecendo dentro da Funed semana passada até mesmo de agressão física pelo presidente denúncia por não atender um desejo próprio de como deve ser conduzido os trabalhos lá dentro é inaceitável uma situação dessa como que o governo vai aceitar denúncias dessa forma e continuar a conduzir e sugar o lucro dessas grandes empresas porque a Funed é uma grande empresa que faz uma política pública maravilhosa mas que foi retirado quase 5 bilhões de reais dela e inserido no caixa do Estado para fazer a política do que ela quiser a aplicação não está sendo bem feita do que precisa ser feito para resolver o problema do nosso Estado e nós precisamos claro de voltar a discutir a questão dos cortes de gasto qual corte de gasto o Estado tem feito eu lembro quando tomou posse mandou todo mundo embora passou 4 meses voltou todo mundo rostos diferentes então presidente nós queremos que o projeto de lei 38 de 2023 seja retirado de pauta para que a gente consiga achar um novo caminho para a solução fiscal do nosso Estado e respeitar o servidor público aquele professor que está lá dentro da escola estadual que não recebe o piso nacional da educação daqueles profissionais de saúde que recebem menos do salário mínimo e que a justificativa é que a gratificação corrige esse erro constitucional do nosso Estado que obriga esse servidor a ficar a mais de 65 anos de idade já com direito de aposentadoria a continuar no seu cargo para não perder os seus benefícios porque a sua aposentadoria seria reduzida a mais de 50% e nós estamos criando um monstro que vai assombrar os próprios governadores porque se a pessoa que tem o direito de aposentar continua trabalhando nós não estamos colocando a força motriz da previdência previdência do nosso Estado que são os novos funcionários quem vai pagar a conta lá na frente e se a pessoa já tem o tempo de direito de gozar da sua aposentadoria ela não teria que estar trabalhando a previdência vem para trazer esse benefício à pessoa que ela pagou que ela tem que aposentar e poder gozar da sua vida no momento de aproveitar a família de aproveitar tudo que ela plantou mas não ela está dentro do Estado trabalhando e servindo o povo doente pagando medicamento estressada sendo desvalorizada pela forma como o Estado faz a sua gestão com seus servidores é inaceitável essa situação como que quem quer falar esse ano que vai cumprir o teto de gastos com saúde pública com 3% da folha de pagamento na área da saúde vão querer criar um discurso político mas a desvalorização dos servidores da saúde ela é clara e tinha espaço sim para fazer essa correção e aceitar ouvir discurso de que a saúde está no trilho certo não está falta mão de obra dentro da superintendência regionais de saúde dentro da secretaria de Estado de saúde para fazer a política pública correta punir os prestadores que não conseguem atender o mínimo da produção de cirurgias de atendimentos mas preferem vir e cortar não na sua própria carne porque eles querem fazer aqui a aprovação de um projeto de lei que vai congelar nove anos nove anos da vida dos servidores que tem família lá fora que querem estudar os seus filhos seus netos e sabemos que esse corte de direito vai sucumbir os sonhos de muitas pessoas e eu como deputado estadual vou votar contra o regime de recuperação fiscal e vou fazer de tudo para convencer os meus pares a que isso não essa conta não seja paga aos servidores e que ela seja feita pelos acordos políticos daqueles que falam que não precisam de política como o governador Dzeema fala se ele se acha tanto técnico ele está cinco anos e não achou a solução do nosso estado de forma técnica deputado Lucas e ele vai ter que sim ir lá e falar que a boa política existe e nós queremos saber se ele tem essa capacidade ou não obrigado a todos para encaminhar deputado doutor Jean Freire quero pegar um gancho aqui na fala do deputado Lucas quando fala deputado da saúde né sua excelência questiona aí muito bem vossa excelência foi gestor e falou aí que a saúde não está nos trilhos deputado Lucas nesse exato momento até ontem e hoje deve permanecer assim infelizmente então deputado Lucas nós estamos com um paciente lá no hospital vale do Jequite Onha este mesmo vale propagado como vale do lítio ele está por volta de 130 dias esperando uma vaga uma transferência para ser avaliado pela neurocirurgia 130 dias que trilho é esse que trem é esse que anda tão devagar então é assim com as outras áreas também com as nossas estradas é assim também eu vejo os colegas deputados tentando achar saídas se esforçando para isso vejo as vezes aqui nessa comissão em outras comissões que eu participo também e quero aqui agradecer ao professor Cleito a deputada Beatriz muito obrigado a vocês dois pelo enfrentamento que tem feito nas comissões as quais vocês são membros efetivos mas não se furtam a estar aqui também presente também faço essa referência ao deputado sargento Rodrigues que está na comissão onde é membro efetivo e está aqui também nessa comissão gente professor Cleito deputada Beatriz Serqueira e o sargento Rodrigues não são membros efetivos dessa comissão mas estão aqui estão aqui atentos aos trabalhos estão aqui e isso é importante é importante que o servidor que a servidora saiba disso que o estado saiba disso vocês têm certeza absoluta que quando esse projeto passar pelas comissões que vossas excelências também estão lá como membros efetivos sargento Rodrigues pode contar com esse deputado aqui vou estar lá se eu não tivesse um monte de motivos para estar lá deputado Lucas e eu tenho muitos motivos mas se eu não tivesse um monte eu ia me apegar em um deles em um deles e eu quero saber qual é o parlamentar qual o deputado que vai colocar o dedo e votar esse projeto que não teve um parente servidor servidora professor professor cleito vossa excelência se eu não me engano usando esse microfone eu tenho uma memória fotográfica muito boa vossa excelência falou do vosso pai que quando vossa excelência falou que ia ser parlamentar o vosso pai lhe pediu para nunca esquecer do servidor e da servidora vossa excelência foi servidor eu não sei se o seu pai foi servidor público a minha mãe foi servidora pública minha mãe tem 90 anos carinhosamente sei que não é esse o termo mas carinhosamente chamada como servente escolar cantineira fez 90 anos agora em dezembro 16 de dezembro agora faz 91 é pensando nela eu peço licença senhor presidente porque também ouvir a manifestação popular é importante então deputado sargento rodrigues eu daqui um ouvido prestando atenção ali na manifestação popular e outro prestando atenção aqui na manifestação do sargento rodrigues que disse que a mãe dele também foi servidora professora primária em serra em serra do zaimores a minha mãe de 90 anos de idade foi servidora pública desse estado muitas vezes ao sábado eu ia com ela ajudá-la a limpar a escola e é pensando nessas servidoras eu quero agora fazer minha fala em homenagem a essas servidoras vou ter muitas falas em cada momento eu vou escolher uma mas aquela que limpa a escola que faz a merenda que alimenta os estudantes e alimenta de verdade porque a comida ela tem dois viés ela pode matar simplesmente a fome biológica digamos assim fisiológica mas ela alimenta além disso ela vai além disso a gente torcia para chegar o momento do recreio quantos torciam para chegar o momento do recreio muitos era a única alimentação que tinha naquele dia muitos era assim a única alimentação que tinha naquele dia então é pensando nesses servidores nessas que cuidam dessa escola que é uma casa dos estudantes que eu faço esse clamor deputado Arnaldo que também vossa excelência não sei mas deve ter tido alguém servidor na vida parente então eu poderia ter inimotivos e tenho poderia falar de inimotivos aqui e eu tenho mas eu vou me apegar nesta fala minha a este motivo é sim por minha mãe que representa tantos servidores e servidoras hoje ela já está aposentada mas quantos e quantas não ainda prepara um alimento e eu sei o que que é o alimento preparado com amor é outro sabor é outro gosto então é em nome desses servidores que eu quero pedir deputado Arnaldo a vossa compreensão que eu quero pedir sem problema nenhum sem com desapego para que retire deputado Arnaldo desse projeto de pauta para que nós possamos pensar nesses e nessas que preparam alimento com amor com carinho vossa excelência vê que não é uma voz só minha talvez em vários cantos desse estado agora mesmo sabendo que a sua voz não está sendo ouvida talvez em vários cantos desse estado tem uma servidora tem aquela que prepara merenda olhando para a televisão e pedindo também retira retira esse projeto de pauta então nesse meu encaminhamento eu não quero pedir em meu nome não quero pedir em meu nome eu quero pedir em nome desses e dessas que estão em cada escola em cada canto desse estado pedindo clamando eles compreendem com certeza que uma nova ideia já falado há tanto aqui nesse parlamento começa a tomar corpo começa a tomar corpo eu sei deputado arnaldo que vossa excelência está fazendo o seu papel até o momento vossa excelência respeitou todas as falas aqui e sei que vai continuar assim vossa excelência em momento nenhum está fazendo nem gestos nem nada para que a gente pare de fazer o nosso papel não houve pedido de vossa excelência em relação a isso eu quero lhe agradecer mas não tem como não tem como a gente estar aqui ocupando essa cadeira usando esse microfone e não fazer esse nosso papel entendendo que os deputados governistas estão fazendo o seu papel mas mesmo assim eu clamo a cada um dos colegas deputados com muito respeito não quero expor nenhum colega com muito respeito não vou citar nomes nada mas aos colegas deputados eu clamo eu clamo vamos entre nós aqui entrar no entendimento vamos pensar assim gente hoje se eu não me engano o deputado Rodrigo Pacheco vai se encontrar com o presidente Lula o senador Rodrigo Pacheco vai encontrar com o presidente Lula hoje hoje de repente hoje pode sair outra posição aqui lá em Brasília doutor Jean então senhor presidente eu peço de vossa excelência essa compreensão assim como vossa excelência está tendo a compreensão que o meu tempo venceu e vossa excelência está com muito tranquilidade eu peço essa compreensão a presidência vai submeter o requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire e deputado Lucas Lasmar solicitando nos termos regimentais seja retirado de pauta o projeto de lei complementar número 38 de 2023 apenas assentando que o deputado João Júnior está em substituição ao deputado Charles Santos então a presidência vai submeter em votação os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram os deputados que rejeitam o requerimento se manifestem o requerimento está em votação o requerimento foi rejeitado a presidência suspende por um minuto o trabalho só para entendimento número 38 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a limitação do crescimento anual das despesas primárias do Estado nos termos do artigo 2º parágrafo 1º inciso 5 da lei complementar federal número 159 de 19 de maio de 2017 de autoria do governador Romeu Zema Neto em reunião anterior foi distribuído em avulso o parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 de minha relatoria chega à mesa requerimentos requerimentos apresentados pelo deputado sargento Rodrigues pela deputada Beatriz Serqueira todos eles dizendo respeito tanto na apreciação de votação nominal do requerimento de adiamento de discussão quanto os próprios requerimentos para adiamento de discussão tendo em vista que o deputado sargento Rodrigues bem como a deputada Beatriz Serqueira não integra na comissão a presidência deixa de submeter apreciação aos requerimentos chega à mesa desta presidência também requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire solicitando que seja adiada a discussão sobre o PLC número 38 de 2023 para encaminhar deputado doutor Jean Freire bem senhor presidente tentamos retirar de pauta não foi possível já uns três quase pedi a conta aqui dos nossos requerimentos não aprovados aqui nós agora estamos fazendo um requerimento pedimos para adiar a discussão deputada Bela seja muito bem vinda a essa comissão aqui colaborar também com os trabalhos aqui então nós estamos agora pedindo para adiar a discussão servidores e servidoras do estado eu falava eu falava antes aqui daquelas que cuidam da escola no aspecto da limpeza no aspecto do alimento para os alunos e alunas agora eu quero pedir para adiar a discussão em nome de outra classe eu quero agora pedir para adiar a discussão em nome dos servidores e servidoras do meio ambiente eu agora hoje eu resolvi o seguinte eu vou deputada Bela falar cada momento de um servidor de uma servidora agora eu quero pedir para adiar a discussão em nome daqueles e daquelas que também cuidam que cuidam da nossa casa comum que cuidam da mãe terra que cuidam da irmã água que cuidam das florestas e que estão desde 2016 guardem aí desde 2016 sem reajuste servidores e servidoras do meio ambiente onde quer que esteja um de vocês neste momento eu quero que vocês divulguem as falas aqui feitas por cada deputado e deputada eu quero que vocês façam essa discussão com as famílias com os vizinhos e se alguém questionar a fala do deputado doutor Jean Freire mostre para eles o extrato mostre para eles o contra-cheque mostre para eles o que que vocês ganham servidores e servidoras do meio ambiente mostre para eles uma determinação judicial pedindo para que o estado faça um grupo de trabalho para que o estado apresente uma saída justa para resolver a questão de vocês repito desde 2016 somado agora deputado sargento Rodrigues vai chegar ao que propõe o regime de recuperação fiscal quantos anos esses servidores do meio ambiente vão ficar sem reajuste sem reajuste no salário é vergonhoso é vergonhoso os servidores e servidoras que é a segunda secretaria que mais coloca recursos recursos deputado João Júnior a segunda secretaria que mais coloca recursos no caixa comum do estado não ter esses recursos de volta se não para cuidar deles para cuidar do salário deles não ter esse recurso de volta de volta para cuidar dos parques aliás nós tentamos apresentar a emenda assim foi rejeitada para cuidar da própria casa comum olha multas ambientais eles eles são os vigilantes eles são aqueles que no dia a dia estão ali olhando cuidando eles multam aqueles que fazem a coisa errada e esse recurso não vem nem para cuidar dessa casa comum olha como não satisfeito são duas linhas que eles querem destruir eles querem destruir o serviço público mas querem destruir também o servidor então em nome desses servidores cada um e cada uma sem importar a graduação sem importar se são técnicos ou não cada um e cada uma servidor do meio ambiente é em nome de vocês que eu peço a esta comissão a cada deputado a cada deputada aqui presente que nós possamos no mínimo adiar essa discussão olha quanto esse regime e em uma conversa particular com o deputado Arnaldo se me permite deputado Arnaldo vossa excelência mostrava o quanto essas discussões traz à luz problemas essas discussões que nós travamos aqui vai apontando isso está errado isso não pode ser assim isso gente acorda que seja assim pode acatar essa emenda para diminuir o dano olha eu vejo vocês que saem e vêm aqui não sei se tem algum servidor aí da área do meio ambiente mas deve estar aí fora na assembleia deve estar nos seus ambientes de trabalho deve estar agora em cada canto nesse estado mas eu quero pedir a vocês servidores e agora em especial aos servidores e servidoras do meio ambiente vocês nós somos aqui 77 deputados e deputadas cada servidor pode ser o de número 78 cada servidor e servidora tem a função tem a missão de divulgar de falar de mostrar tudo que é debatido aqui é importante vocês falarem isso é importante isso deputada Beatriz deputada Bela nos dá força gente quando a gente vê o trabalho que vocês fazem lá na ponta isso nos dá força nos dá esperança de retornar aqui a cada segunda-feira e continuar travando esse trabalho porque não é por mim seria muito fácil travar essa luta por mim médico deputado com o salário que tenho seria muito fácil não seria das costas ir para o meu gabinete trabalhar lá sentado tranquilo com assessores e assessoras desenvolvendo o meu trabalho seria muito fácil se fosse por mim mas não é por mim não é por mim que eu uso esse microfone não é é por vocês em especial agora a minha fala vai para o servidor a servidora do meio ambiente é por vocês que eu faço essa fala é por vocês que cuidam de cada espaço onde nós pisamos onde os nossos filhos vão é por vocês que eu faço essa fala por isso senhor presidente deputado arnaldo eu quero mais uma vez pedir a vossa excelência senhor presidente o meu tempo sumiu ali acho que estava em quatro minutos desapareceu três minutos estava acho que desapareceu muito bem dois minutos e cinquenta e quatro senhor presidente então é pelos servidores e servidoras do meio ambiente que eu quero pedir aqui mas senhor presidente eu também queria pedir aqui agora por outros servidores deputado Lucas eu queria pedir agora talvez não sei se o deputado sargento Rodrigues está aqui um fiel defensor dos servidores públicos eu queria pedir ao sargento Rodrigues permissão para falar em seu nome dos servidores da segurança pública servidores da segurança pública que durante a pandemia continuaram ali atuando nas ruas correndo risco senhor presidente eu vou ser justo ali o meu tempo estava marcando ali você está ganhando tempo é bom pela segurança pública eu peço também senhor presidente que nós possamos adiar a discussão é tão fácil falar que defende a segurança pública né defender a segurança pública é sobretudo primeiro defender o servidor e a servidora que arriscam as suas vidas no dia a dia mas não só aqueles que estão nas ruas também como aqueles que estão trabalhando atrás de um computador e aqui eu quero fazer menção a todos eles mas eu quero destacar essa polícia militar do estado de Minas Gerais e eu não preciso ser militar e registro aqui o papel que o sargento Rodrigues faz muito bem para também fazer coro a esses servidores e essas servidoras da segurança pública por isso é em nome deles também que eu peço a vossa excelência que possa adiar a discussão desse projeto muito obrigado deputado Arnaldo eu vou ser fiel ao meu tempo agradeço deputado doutor Jean Freire a presidência vai submeter o requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire que solicita que seja adiada a discussão sobre o projeto de lei complementar número 38 de 2023 presidente perdão é porque eu não tinha percebido para encaminhar deputado Lucas Lasmar é presidente obrigado pelo espaço eu estava fazendo uma uma reflexão sobre a todo esse cenário que nós estamos vivendo hoje a gente vai caminhando e aprendendo sou novo aqui na na assembleia mas eu falo que administrar é elencar a prioridade e nós sabemos da importância da política pública eu sou uma pessoa que defendo muito principalmente a área da saúde porque eu sei o que está faltando nela principalmente dentro dos hospitais principalmente a negligência do SUSFACIO nos seus centros de regulação onde os médicos estão trabalhando em home office por incrível que pareça médicos que controlam SUSFACIO que controlam mais de 300 a 400 leitos dos hospitais trabalharem em casa num sábado e domingo com todo o respeito a alguns porque eu sei os que trabalham e os que não trabalham você acha mesmo que eles ficam em frente ao computador quantas vezes eu consegui leito de recém nascido que morreu no SUSFACIO conseguiu leito aqui na Santa Casa e a regulação não autorizou para nós que lutamos pela vida quando a gente recebe uma demanda é um número ou um papel lá fora é vida quando a gente fala sobre prioridade de gestão nós temos que saber como que um governador ou um político quer ser lembrado em toda a sua esfera e todo momento é único tanto para o político quanto para a saúde e quanto também para o servidor porque eu sei que essas pessoas que estudaram deixaram de fazer muitas coisas que queriam para estudar para alcançar o tão sonhado concurso público investiram muitos vendem o carro deixam de sair para ter essa possibilidade de formar o filho para poder chegar no concurso público e nós estamos falando de um projeto que quer retirar o poder de compra em 55% nos próximos nove anos quem vai ficar no estado ninguém e no momento que tem um concurso público nós sabemos que essa pessoa fica se não aparecer nada de de novo para ela mas nós políticos a nossa prova é de quatro em quatro anos e quem julga são a população e aí como que fica para nós aqui sabe qual que é o método mais simples é simplesmente entrar no plenário colocar nossa digital lá e falar sim ou não um grande julgador e o parâmetro para nós decidirmos como vai ser é sobre estudo e fundamentação e nós de oposição apresentamos e já está acontecendo outras propostas para resolver a dívida do estado e com toda sinceridade a forma como é conduzido a política em minas principalmente na esfera do governo do estado que é o executivo ele sempre olha para nós de cima para baixo porque eles se intitulam melhor e ver pessoas deputados de primeiro e de vários mandatos apresentarem soluções que são possíveis e que vão acontecer mostra realmente qual é a prioridade elencada pelo governador e sabe qual que é a prioridade elencada é viver de rede social hoje a política ela vive de rede social independente do resultado o que importa é o que você quer mostrar que seja e não realmente o que seja então a primeira impressão é que fica e é isso que o governador tem feito eu não vivo no palácio eu não vivo eu não ando de avião isso cola sou contra o carrapato que é maior que a vaca porque é a vaca que alimenta o povo e quando falo carrapato pessoal é o servidor público essa foi a analogia que ele fez no seu debate na televisão onde falava que o servidor público era o problema do estado que eles estavam sugando todo o recurso e não conseguiam fazer políticas públicas e qual foi a política pública marcante do nosso estado nos últimos cinco anos nenhuma primeiro a esfera era estrada que o problema era o Pimentel não resolver o problema das estradas não resolveu a questão da eficiência da gestão na verdade o seu maior opositor que foi na disputa entre Pimentel e Zema Pimentel deixou um grande presente para o governador Zema que é o não pagamento da dívida através da liminar e eu lembro aqui quando a gente trouxe a audiência pública em conjunto a CCJ FFO e APU para tratar sobre o regime de recuperação fiscal teve um deputado que estava sentado mais ou menos onde o professor Cleito estava e ele falou o seguinte você vê a falta de fundamentação e como é importante não só parecer certo ser certo o Pimentel não queria simplesmente suspender o pagamento da dívida ele queria que fizesse um encontro de contas se o governo da União devia ao Estado em cima da lei Candir em torno de 140 bilhões e na época do governo Pimentel o Estado devia 150 ele falou o seguinte olha Supremo Tribunal Federal julgue o encontro de contas porque há crédito e débito dos dois lados entre Estado e União e a diferença eu pago enquanto o senhor não define o Supremo me dê a eliminar e foi feita e a incompetência administrativa da AGE e do governador Zema foi de que mantenha a eliminar mas aceite um acordo que era de 140 bilhões a lei Candir por 9 bilhões pagos em 30 anos e que mantenha a dívida que o Estado tem a União que gestor é esse que fundamentação de direita é essa de grandes economistas porque essa é a visão que se tem de que esquerda não tem embasamento técnico que é só social e a direita é neoliberal grandes gestores como nós temos hoje em Minas a gente escuta de grandes empresários que tem os maiores benefícios fiscais de Minas que o Estado é mínimo não para ele e aí eu volto no meu discurso que eu estava falando na política não basta ser certo tem que parecer certo para que a gente consiga fazer a conexão do tempo porque vai ter o julgamento e nós hoje estamos aqui para julgar os atos de um governador que usou como fundamento gestão e que hoje a prova é que não existe gestão eu fui secretário municipal de saúde e vou contar para vocês um vereador na minha cidade cidade de Oliveira ganhava 4.200 bruto se a gente for olhar na esfera da lei necessariamente se fosse desejo do vereador ele só precisaria ir uma vez na semana na segunda-feira de 7 da noite às 11 da noite eu fiquei apenas um mês como vereador e virei secretário de saúde salário de secretário era um pouco maior eu optei por ter o salário de vereador e trabalhar como secretário de saúde que é da maioria das suas vezes 24 horas por dia porque é transferência é demanda você tem que resolver e saúde não tem tempo de espera e nós conseguimos na saúde de Oliveira transformar um hospital de média complexidade em alta complexidade hoje é um dos maiores hospitais do centro-oeste mineiro com gestão recurso aonde o pobre o rico é tratado no mesmo lugar principalmente na pandemia e tivemos a menor taxa de mortalidade de covid-19 lá dentro desse hospital então quando a fundamentação de um gestor é sobre gestão ele tem que fazer gestão ou ele vai simplesmente subir num palanque e falar o que muitos querem ouvir no aspecto econômico que a gente viu a vitória na Argentina por esses critérios e nós vamos ver eu tenho certeza que nos próximos na próxima eleição do governo do estado a verdade de quem quer realmente fazer o estado crescer e não trabalhar para dar isenção para os amigos que dão que financiam a própria eleição daquele que dá benefício fiscal isso é um crime de moralidade pode não ser ilegal mas é imoral e nós deputados de oposição e servidores do estado e o povo mineiro tem que difundir isso não podemos permitir essa demagogia então contem com o nosso trabalho para que a gente possa atrasar o regime de recuperação fiscal e votar contrário a ele e achar uma solução que já foi proposto e eu tenho certeza que o Tadeu Martins Leite presidente dessa assembleia vai se mostrar muito maior do que o governador de Minas nessa liderança para a gente resolver e colocar o nosso estado na mão dos mineiros da política pública correta obrigado a todos a presidência vai submeter o requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire que solicita o adiamento da discussão sobre o projeto de lei complementar número 38 de 2023 os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram os deputados que rejeitam se manifeste está em votação o requerimento o requerimento está rejeitado chegou a mesa em discussão o parecer e a presidência vai deliberar algumas providências chegou a mesa da presidência algumas solicitações de diligências assinadas pelo deputado sargento Rodrigues e pela deputada Beatriz Serqueira diante do artigo cento oi tendo em vista o artigo 131 parágrafo 1 a presidência deixa de receber os requerimentos tendo em vista que são prerrogativa dos membros desta comissão a presidência acusa também o recebimento de requerimentos de diligência do deputado doutor Jean Freire o deputado que a subscreve com pedido informações sobre quais os parâmetros e critérios são utilizados para fixação do ano de exercício financeiro utilizado para definição da base de cálcula prevista no parágrafo terceiro do artigo primeiro do PLC 38 2023 e se serão consideradas as despesas previstas ou executadas e neste caso se despesas empenhadas liquidadas ou pagas também requerimento de diligência assinada pelo deputado doutor Jean Freire seja encaminhado ao secretário de estado de fazenda em Belo Horizonte pedido de informações sobre quais os parâmetros e critérios serão utilizados para fixação do ano de exercício financeiro utilizado para definição da base de cálcula prevista no parágrafo terceiro do artigo primeiro do PLC 38 2023 e se serão consideradas as despesas previstas ou executadas e neste caso se despesas empenhadas liquidadas ou pagas requerimento também de autoria do deputado doutor Jean Freire requerendo nos termos do artigo 233 inciso 12 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de estado de fazenda em Belo Horizonte pedindo informações quanto aos impactos da limitação do crescimento das despesas primárias para uma possível instalação de cadeia produtiva do lítio no estado a presidência vai submeter o primeiro requerimento de votação nominal para apreciação da comissão os deputados que aprovam permaneçam como se encontram os deputados que rejeitam o requerimento se manifestem o requerimento de votação nominal foi rejeitado a presidência vai submeter os dois requerimentos em conjunto que são requerimentos de diligência em votação os deputados que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram os deputados que rejeitam os requerimentos senhor presidente eu saio de caminhão é isso aí oi caminhar nós estamos em processo de votação vai colocar os dois é os requerimentos serão colocados em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram os deputados que os rejeitam se manifestem em votação os requerimentos os requerimentos foram rejeitados está em discussão o parecer com as propostas de emenda que encontram-se sobre a mesa proposta de emenda de um a oito da qual eu farei a leitura porque a discussão envolve o parecer o projeto e as emendas proposta de emenda número um ao projeto de lei complementar número 38 de 2023 desse é o inciso dois do parágrafo terceiro do artigo primeiro a seguinte redação inciso dois as despesas custeadas com as transferências que tratam o artigo 166A da Constituição da República bem como as transferências que tratam os artigos 160A e artigo 160A da Constituição do Estado de autoria do deputado Charles Santos proposta de emenda número dois ao projeto de lei complementar número 38 de 2023 acrescente-se onde convier artigo fica segurado aos membros dos poderes ou de órgãos aos servidores e empregados públicos e aos militares o disposto no inciso 10 do capítulo do artigo 37 da Constituição Federal emenda de autoria do deputado Sargento Rodrigues proposta de emenda número três ao projeto de lei complementar número 38 de 2023 acrescente-se onde convier artigo não se aplica o disposto no inciso 5 do parágrafo primeiro do artigo segundo da lei complementar federal número 159 de 19 de maio de 2017 ao disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal emenda de autoria do deputado Sargento Rodrigues proposta de emenda número 4 ao projeto de lei complementar número 38 de 2023 acrescente-se onde convier artigo é vedado ao Estado durante a vigência do regime de recuperação fiscal a concessão a qualquer título de vantagem aumento reajuste ou adequação de remuneração de membros dos poderes ou de órgãos de servidores e empregados públicos e militares exceto aqueles provenientes de sentença judicial transitada em julgado ressalvado ou disposto no inciso 10 do capítulo do artigo 37 da Constituição Federal emenda de autoria do deputado Sargento Rodrigues proposta de emenda número 5 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei desse a seguinte redação parágrafo 6 artigo 1 parágrafo 6 fica a Secretaria de Estado de Fazenda nos termos do inciso 4 artigo 15 do decreto federal número 10.681 de 20 de abril de 2021 responsável pela apuração do cumprimento da limitação que se refere a este artigo e envio de relatório semestral à Assembleia Legislativa emenda apresentada pelo deputado doutor Jean Freire proposta de emenda número 6 ao projeto de lei complementar número 38 de 2023 acrescente-se onde convier artigo disposto nesta lei não se aplica aos convênios que tenham como estratégia a mitigação dos efeitos ambientais e sociais da exploração do lítio de autoria do deputado doutor Jean Freire proposta de emenda número 7 ao projeto de lei complementar número 38 de 2023 acrescente-se onde convier artigo durante a vigência do regime de recuperação fiscal o estado aplicará os reajustes que poderão ser adivindos da lei federal número 14.434 de 4 de agosto de 2022 aos servidores da carreira de que trata o inciso 9 do artigo 1º da lei número 15.462 de 3 de janeiro de 2005 de autoria do deputado doutor Jean Freire proposta de emenda número 8 ao projeto de lei complementar número 38 de 2023 acrescente-se onde convier artigo o disposto nesta lei não se aplica às programações orçamentárias de que trata decisão judicial de acordo homologado pelo poder judiciário nos autos do processo número 0501441 63.2016.8.13000 em 19 de dezembro de 2016 proposta de emenda de autoria do deputado doutor Jean Freire está em discussão com as propostas de emenda apresentadas para discutir deputado sargento Rodrigues presidente quero agradecer vossa excelência dizer que nós apresentamos novas emendas presidente mas eu sei que vossa excelência acatou algumas emendas ao PLC e é óbvio presidente o primeiro registro é de agradecimento a vossa excelência mas eu quero aqui doutor Jean deputado deputado Zela Viola deputado Abela Gonçalves deputado Tiago Cota deputado João Magalhães deputado Lucas Lasmar servidores que nos acompanham pela TV Assembleia trazer aqui alguns novos alertas para que realmente quem sabe o conjunto de deputados e deputadas que não tiveram a curiosidade que não tiveram o trabalho que não se dedicaram a fazer a leitura atenta também do PLC 38 e aqui passo a fazer o seguinte esclarecimento os servidores que estão nos assistindo o cidadão que está nos acompanhando os projetos que tratam do regime são dois projetos inicialmente era o PL 1202 e aqui na CCJ o presidente o deputado Arnaldo Silva entendendo que a matéria de fixação das despesas primárias no teto do IPCA era uma matéria de projeto de lei complementar então ele desmembrou ao desmembrar passou a tramitar também o PLC 38 faço aqui presidente primeiro primeiro informação que é bom a gente fazer um retrospecto dos fatos o governo do estado mandou esse projeto em novembro de 2019 e todas as alegações e eu tenho vídeos está gravado pela TV Assembleia em audiências públicas realizadas na comissão de segurança pública que o projeto só os servidores só teriam a recomposição deputado de Alman Galhães se aprovasse o regime eu trago aqui pelo menos umas 10 falas do senhor Matheus Simões do senhor Gustavo Barbosa da senhora Luísa Barreto e foi trocando né do então líder de governo do secretário de governo Igoreto e foi trocando de líder de secretário de governo e continua a mesma coisa o deputado que aqui estava em exercício do mandato e hoje secretário de governo continua repetindo a mesma coisa mas a falácia fizemos uma grande mobilização em 2022 lá no início não tem que aprovar tem que comprovar o senhor Matheus Simões ainda secretário de estado secretário-geral do estado várias vezes lá no auditório Zé Lenká disse várias vezes é só aprovar a adesão ao regime que nós faremos a recomposição fomos para a rua levamos o ano passado cerca de 35 mil servidores da segurança ao final arrancamos os 10.06 precisou aprovar o regime? não foi 10.06 para todo mundo todos os servidores ativos os aposentados e os pensionistas ou seja era mais uma mentira deputado Zé Laviola que o senhor Matheus Simões falava que o senhor Igor Eto falava na época secretária de governo e que a Luísa Barreto falava disseram isso várias vezes na comissão de segurança e esse ano eu comecei a ficar encucado porque que o plano o plano de recuperação não chegava até os deputados quando a gente faz a leitura atenta aqui da lei complementar federal 5.9 de 2017 que é a principal lei que disciplina essa questão do regime de recuperação fiscal a lei diz claramente ao entregar o plano o governo o poder executivo deputado Zé Laviola o governador do estado ele teria que divulgar no site da publicidade assim que a lei determina encaminhar cópia aos presidentes de chefes de poderes e órgãos independente o fez não ele entregou no dia 31 de maio e aí começou a nossa cobrança passamos a cobrar insistentemente e aportar um requerimento em plenário em julho no final de julho aprovamos o requerimento 30 dias depois vencido o prazo no dia 2 de agosto o governo não mandou a cópia do plano e insistentemente eu ia a tripuna cobrar o governo não mandou o governo se vendo apertado pelo prazo da liminar do supremo tribunal federal começa a pressionar a assembleia e botar a faca no pescoço da assembleia para aprovar o regime e aí só depois disso encaminha a cópia do plano o plano são 47 anexos que nem mesmo a nossa consultoria que ficou por conta disso não consegue decifrar algumas planilhas que lá se encontram algumas informações decifrar e aí deputado da viola eu fico perguntando se os consultores que estão aqui para isso não conseguem imagina vossa excelência deputado Tiago Cota deputado João Magalhães e os outros deputados que aqui se encontram como que puderam debruçar em cima desse tema com a segurança jurídica e política necessária para enfrentar a matéria bom passamos a fazer obstrução e eu quero aqui nesse momento parabenizar os nossos servidores públicos do estado de Minas Gerais que merece sim uma salva de palma uma salva de palma para os nossos servidores sabe por que gente foi a nossa resistência nossa que eu falo um conjunto de deputados e deputadas aqui que vem enfrentando o governo fazendo obstrução diuturnamente mais os nossos servidores mais os nossos presidentes de sindicatos e associações que entenderam o pacote de crueldade do governador Romeu Zema é que começamos a jogar luz sobre o pacote de crueldade dos dois projetos o PL 1202 e o PL C38 a partir desse momento do nosso enfrentamento da nossa resistência conjunta nós deputados e deputadas e os servidores começamos a clarear aquilo que estava obscuro e aí passamos a entender melhor as armadilhas porque com a vida dos secretários com as audiências públicas passamos a mostrar seu presidente todas as armadilhas que se encontravam nos dois projetos bom quanto a dívida que nós estamos discutindo o secretário respondeu a pergunta desse deputado aqui nesse plenarinho o secretário de fazenda diz o seguinte olha a dívida hoje está em 156 123.2 bilhões os juros aderindo ao regime os mineiros vão ter que pagar 123.1 bilhões vou repetir 123.1 bilhões ao longo de nove anos para o final do regime em 2032 a dívida está consolidada em 210 bilhões ou seja ela é impagável não tem como pagar e ao final você não tem como fazer um novo regime não será permitido um outro regime então a dívida é impagável bom e aí o que que nós teremos como consequência disso políticas públicas destruídas nove anos de congelamento de salário e aí eu tenho ouvido a secretária Luísa Barreto mas de forma muito especial o deputado secretário Gustavo Aladares dizer nos podcasts ele disse no podcast da PM vai repetir para a fazenda vai repetir para a polícia civil meu doutor Agamir ele diz o seguinte os servidores podem ficar tranquilos não haverá uma vírgula de prejuízo para os servidores e eu pergunto deputado Gustavo Aladares secretário exercício nove anos de congelamento nenhuma vírgula de prejuízo onde está o secretário a cabeça dele está onde nove anos de congelamento 55% de perda do poder de compra o cidadão ganha 4 mil líquidos passará a ter um poder de compra de 1.800 talvez o secretário viva em outro mundo um mundo muito diferente dos servidores que fazem a política pública acontecer que leva a saúde leva a educação a segurança o meio ambiente o transporte público ele está em outro mundo outro mundo não haverá uma vírgula de prejuízo com nove anos de congelamento de salário bom talvez aqui alguém possa dar um conselho para ele mudar até o discurso resultado resultado disso eu vou ler aqui para os senhores e as senhoras está aqui no PLC deputada Beatriz olha o que está escrito nesse PLC que está sendo votado aqui olha vamos lá para vocês entenderem viu doutora Camila olha o tamanho da maldade do que está aqui que vai ser votado hoje substitutivo número 1 artigo 1º o crescimento anual das despesas primárias do orçamento fiscal e da seguridade social do estado em decorrência de sua adesão ao regime de recuperação fiscal fica limitada a variação do índice de preço ao consumidor amplo o IPCA nos termos deste artigo em atendimento ao disposto no inciso 5º parágrafo 1º do artigo 2º da lei complementar federal 5.9 de 19 de maio de 2017 parágrafo 1º o estado adotará medidas para conter o crescimento das despesas a fim de reconduzir a despesa primária ao limite estabelecido o estado adotará medidas tradução disso vai cortar 20% do custeio na educação 20% na saúde 20% na segurança é isso que esses termos está dizendo para dentro e aqui presidente peço só um minutinho de paciência comigo e já encerro presidente passando para o próximo artigo que também é outra armadilha que nos espera parágrafo 7º parágrafo 7º do artigo 1º olha que pérola que nós encontramos aqui doutor Jean parágrafo 7º isso vocês servidores do executivo prestem bem atenção você que é professor professora policial civil militar bombeiro policial penal prestem bem atenção nesse dispositivo do PLC parágrafo 7º o cumprimento do limite de que trata o caput que é a despesa primária no máximo a inflação será apurado com base no crescimento agregado das despesas primárias do executivo do legislativo do judiciário do tribunal de contas do ministério público e da defensoria pública cabendo ao executivo assumir a compensação eventual de eventual crescimento das despesas dos demais poderes e órgãos cabendo ao executivo assumir já encerra presidente a compensação de eventual crescimento da despesa dos outros órgãos traduzindo é o executivo que vai sofrer é você que está na ponta da linha por isso presidente a única solução é política é um novo contrato novos termos a união não pode se dar o luxo de ser agiota de obter lucro no empréstimo o próprio senador Rodrigo Pacheco presidente trouxe uma notícia para mim muito importante olha o exemplo que ele deu presidente Arnaldo ele disse o seguinte olha o estado faz refis a união faz refis o que é refis é refinanciamento de dívida do setor privado dos empresários com desconto de 70 80 até 90% porque que a união tem que extorquir o estado porque essa dívida é impagável então a solução é política nós temos que continuar o processo de obstrução e a solução virá de Brasília pelas mãos do nosso presidente e do senador Rodrigo Pacheco junto a presidência da república e eu espero presidente eu espero que aquilo que a gente esteja fazendo aqui e com o apoio de vossa excelência com a senhora de vossa excelência nós teremos uma notícia o mais rápido possível que realmente as nossas vozes viu doutor Cleit professor Cleit que as nossas vozes e o nosso levante que a nossa inconfidência nós teremos o resultado em Brasília obrigado presidente ainda ainda em discussão para discutir eu quero só pedir aos nobres colegas parlamentares para nós cumprimos o tempo regimental para que todos possam usar o tempo para discussão e para que eu não cometa a indelicadeza de interromper o nobre parlamentar ou a parlamentar com a palavra para discutir a deputada Bela Obrigada presidente Bom gente mais um dia de luta aqui na Assembleia Legislativa queria primeiro lugar considerar que enquanto o governador estava viajando pela Ásia fazendo sabe-se lá que tipo de negócio por 18 dias foram os servidores públicos e a unificação dos servidores públicos que junto com a obstrução aqui na Assembleia criaram o fôlego necessário para que a proposta fosse construída politicamente em Brasília então a iniciativa do presidente Tadeu Martim Leite também com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e os líderes da casa apresentam de que não faz sentido avançar na tramitação desses projetos desse plano de recuperação fiscal do Zema pelas comissões se há cenário espaço vontade política pelo menos da parte daqueles que querem uma proposta real para a dívida mineira de avançar em outra proposta ficou também muito evidente de que o governador Zema não tem para a dívida pública mineira nenhuma proposta de Estado o que ele tem é uma proposta de governo algo para poder salvar minimamente os seus próximos quatro anos de governo enquanto a maior parte das medidas de austeridade para os servidores e para o Estado vão acontecer depois desses quatro anos é uma verdadeira sacanagem e aí sacanagem maior foi as palavras do Zema para a imprensa depois que ele voltou agora é das férias não sei férias o tempo dele lá na Ásia também né o Zema ele voltou e primeiro se fez de desentendido falou que se o problema da dívida fosse fácil já estava resolvida não Zema na verdade outros governadores já tentaram fazer algum movimento de diálogo para poder resolver a questão da dívida pública mineira você não segundo ele disse que não tem culpa da dívida ter crescido porque afinal de contas ele pagou a dívida pagou os juros da dívida gente é descarado mentir assim para a população o Zema não pagou um centavo da dívida e é por isso que ela cresceu em 45% como o governador chega depois de 18 dias fora do Brasil e vem e vem para para a imprensa falar algo absolutamente mentiroso para toda a população não não vamos aceitar mentira vamos falar a verdade a dívida cresceu em 45% enquanto o Zema falava que Minas trava nos trilhos o Zema não fez o pagamento de nada da dívida pública e não fez nenhum movimento durante todo esse ano para negociar o processo da dívida ainda bem que ontem foi pela primeira vez em Brasília para tentar se reunir com o ministro Fernando Haddad com o presidente Lula Lula não pôde recebê-lo mas numa próxima imagino que o presidente vá recebê-lo não porque gosta de tomar café com o governador mas porque tem compromisso com Minas Gerais e é isso que a gente precisa para poder garantir que o serviço público e que a vida da população mineira não seja totalmente destruída queria aproveitar também o momento aqui desse debate dessa comissão para dizer sobre as propostas que estão sendo construídas lá em Brasília a primeira coisa é que a proposta tem um aspecto positivo de não precarizar os servidores públicos e não precarizar o serviço público e nem abrir brechas para privatizações privatização congelamento de salário fim de concurso público é inadmissível então qualquer proposta precisa partir desse ponto dessa dessa plataforma primeiro lugar é isso a segunda coisa é que eu vejo que de todas as propostas que estão sendo discutidas uma tem sido pouco discutida que é justamente a revisão dos benefícios fiscais que foram dados e renúncias fiscais que foram dados pelo governador nos últimos anos o Sindifaz Fisco e também o Dieese apresentaram relatórios aqui para a Assembleia professor Jean Freire doutor Jean Freire que são muito alarmantes a gente está vivendo um saudão e uma farra de benefícios fiscais desde que o Zema sumiu como governador de proporções inimagináveis que chegam quase a superar o valor da dívida nós estamos falando aqui de um montante de 147 bilhões de reais em isenções fiscais a serem dados nos últimos anos enquanto a gente teve entre os anos de 2020 e 2020 poucos uma variação pequena no último governo uma variação pequena no crescimento das isenções fiscais a gente tem aqui uma projeção de um crescimento de 3.544 não desculpa 35.440 não é 3.544 por cento de aumento no benefício fiscal a ser dado para as empresas e aí o assustador é o montante disso que corresponde aos benefícios fiscais de IPVA são 19,66 bilhões entre 2019 e 2028 a gente está falando de uma premiação gigantesca para as locadoras de veículo para o Salim Matar na ordem dos 19 bilhões de reais que podem ser revistas a partir de um ato aqui da Assembleia Legislativa então gente eu penso que a falácia de que não dá para pagar salário de servidor não dá para fazer reajuste público ela cai por terra quando a gente tem aqui o valor dos benefícios fiscais praticamente superando praticamente superando os valores anuais a serem pagos pelas dívidas o governo Zema pegou o estado de Minas Gerais dando uma quantidade de benefícios fiscais correspondente a 4 bilhões 860 mil reais ele deixará o governo com um montante de 22 bilhões 533 milhões de reais é escandaloso professor Cleito isso é inadmissível e eu acho que de todas as propostas que foram colocadas até agora os ativos da ação de ativos a discussão sobre o acordo de Mariana a revisão da mixaria que ainda tem para receber da lei Candir depois que o Zema já abriu mão da maior parte que poderia ter entrado na negociação o mais importante que nós precisamos fazer agora é uma mini reforma tributária para acabar com a farra dos benefícios fiscais e além de uma mini reforma tributária para acabar com a farra dos benefícios fiscais trabalhar no aumento de imposto não aquele que vai incidir sobre o preço do protetor solar do creme de cabelo e do do papel higiênico do contribuinte do servidor da população mas aquele imposto que incide sobre herança e aquele imposto que incide sobre transmissão de propriedade que é o ITCD estudos importantes mostram que Minas Gerais é o estado que menos cobra ITCD do Brasil a gente cobra 4% de ITCD a gente poderia cobrar até 8% do valor do ITCD que aí sim ia ser um imposto justo porque ia incidir sobre propriedade sobre herança sobre grandes proprietários de terra isso aqui é uma medida real para que a gente evite o desmonte do serviço público não dá para ver as empresas lucrando com benefícios fiscais extraordinários enquanto professora servidor do meio ambiente enfermeiros médicos técnicos administrativos técnicos do judiciário vão amargar e pagar essa conta é absurdo chega de farra dos benefícios fiscais chega de auxílio aos amigos do rei quem precisa de respeito é a população mineira que não quer ver o congelamento de gastos em saúde educação assistência social e quer ver o servidor valorizado para prestar o melhor serviço possível que eles já fazem para a população mineira então vamos discutir a sério uma mini reforma tributária para acabar com essa farra e essa desigualdade de tributos no nosso estado para encaminhar a palavra deputado professor cleito presidente deputados e deputadas boa tarde já boa tarde aos assessores consultores aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da assembleia de milas e boa tarde muito especial aos servidores e servidoras que incansavelmente tem se colocado aqui na casa do povo para lutar pelos seus direitos eu queria começar presidente esse encaminhamento eu muito me orgulho de ter nascido o deputado doutor Jean Freire na terra de Rubem Alves um dos maiores educadores da nossa história e o Rubem Alves ele sempre insistia numa expressão utilizada pelo grande Paulo Freire que diz que esperançar é um verbo então eu quero ler aqui um pequeno texto do Rubem Alves que expressa o meu sentimento nesse momento como insistia o inesquecível Paulo Freire não se pode confundir esperança do verbo esperançar com esperança do verbo esperar aliás uma das coisas mais perniciosas que temos nesse momento é o apodrecimento da esperança em várias situações as pessoas acham que não tem mais jeito que não tem alternativa que a vida é a si mesmo violência o que posso fazer espero que termine desemprego o que posso fazer espero que resolvam fome o que posso fazer espero que impeça corrupção o que posso fazer espero que lhe cuidem isso não é esperança é espera esperançar é se levantar esperançar é ir atrás esperançar é construir esperançar é não desistir esperançar é levar adiante esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo e se há algo que Paulo Freire nos ensinou o tempo todo diz Rubem Alves foi incendiar a nossa urgência de esperança e o meu coração está incendiado da urgência de esperança de que houve uma provocação por parte desse governo a provocação foi simples se alguém apresentar outra alternativa que não seja o regime de recuperação fiscal nós queremos discuti-la nós apresentamos doutor Jean Freire nós apresentamos desde março dois projetos de lei que permitem com que se dê no conceito do direito administrativo de dação que é quando alguém não tem recursos financeiros para pagar uma dívida mas aí ele abre mão de um ativo e esse ativo era exatamente ou é exatamente a Codemig e a Semig e nós também nesse momento podemos incluir a Copasa caso o governo federal entenda que seria mais um ativo de Minas para ser federalizado e consequentemente abater na dívida apareceu também a possibilidade do que vai ser recebido pelo famoso acordo de Mariana onde o governador tinha ali a intenção de usar esses recursos para promover agrados preparando eleitoralmente uma possível campanha ou pré-campanha presidente do país a possibilidade também de renegociação dos juros da dívida com novos termos do regime de recuperação fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional inclusive deputados e deputadas nós fizemos nesse final de semana um estudo que possibilite a União a não se comportar como ela tem se comportado desde o final da década de 90 que é uma verdadeira agiota colocando os entes da federação numa situação de subserviência rompendo o pacto federativo e consequentemente rompendo aquilo que é cáusula pétrea da Constituição Federal mas infelizmente o que nós estamos assistindo e até me perdoem a analogia um tanto quanto simplória mas o que nós estamos vendo nessas últimas semanas é um governador que se comporta como o personagem do Chaves chamado Seu Madruga que deve 14 meses de aluguel para o seu barriga mas mesmo assim vai passear em Acapulco mesmo assim vai passear em Acapulco que é uma das grandes incógnitas do grande personagem aliás do grande programa que até hoje é consumido pelos brasileiros como alguém que deve 14 meses de aluguel consegue tirar férias em Acapulco como alguém que devendo tanto para a União ao contrário dos outros governadores não age procurando o seu barriga que no caso a analogia que eu faço é com a União para como grande líder desse Estado pudesse fazer a renegociação da dívida mas aí quando a gente faz um clamor aqui deputado doutor Jean Freire para que o presidente do Senado assumisse então essa liderança e deixasse um grande legado para Minas juntamente com o presidente dessa casa com vossa excelência que é líder da minoria e os outros líderes inclusive a presença lá também do deputado João Magalhães que tem uma grande entrada junto ao governo federal pela história que ele construiu no Congresso Nacional nós temos a esperança de que algo vai ser feito e que vai vir de Brasília mas a pergunta que eu deixo aqui nessa tarde é o governador do Estado vai aceitar os termos que estão sendo discutidos lá ele aceitará passar a Codemig para a federação ou vai fazer pirraça vai aceitar com que a CEMIG seja incorporada como ativo da União o que vai resolver deputado Sargento Rodrigues um problema inclusive nacional porque a União volta a ter o controle acionário da Eletrobras inclusive deputado doutor Jean Freire eu entreguei para vossa excelência o rito jurídico de um estudo que foi feito pelo mercado para que a gente volte a ter o controle das ações da Eletrobras no crime de lesa pátria que foi cometido por Paulo Guedes e seus asseclas quando da privatização que foi feita num contrato leonino draconiano e que tem comprometido inclusive a geração de energia no país porque me chamou muita atenção deputado Arnaldo na audiência que nós tivemos na semana passada quando o deputado Sargento Rodrigues fez uma pergunta ao então secretário Gustavo Barbosa de quem era responsável por fazer a análise de valoração da Codemig e a resposta que nós tivemos deputada Bela foi estarrecedora a Goldman Sachs que é uma grande empresa tem respeitabilidade internacional mas infelizmente nos últimos acordos que foram feitos no Brasil sobretudo no escândalo do Banestado do Paraná a Goldman ela trabalhou para os interessados no mercado inclusive para o Banco Itaú que era naquele momento o grande interessado na compra do Banestado assim como o grupo Itaú e os braços que o Itaú possui são os grandes interessados na compra dos ativos da Codemig e sobretudo do Nióbio porque é o mesmo grupo Itaú umbilicalmente ligado a CBMM que é hoje quem mais lucra com a exploração do Nióbio estava muito claro então na resposta do secretário Gustavo Barbosa que havia ali uma subvalorização da joia da coroa que nós não só queremos que ela seja dada no valor que é razoável que inclusive hoje de manhã alguém me disse que o ex-secretário Otto Levy chegou deputado Arnaldo a falar que no seu tempo que eu estou encerrando que a Codemig ela teria um valor de 100 bilhões o que eu acho um pouco exagerado mas acho razoável nós chegarmos na Codemig na Copasa e na CEMIG num valor de 80 bilhões que é o que entregaram para o senador Rodrigo Pacheco como uma forma de nós amenizarmos essa situação e Minas Gerais tem um outro caminho que não o de adesão ao regime de recuperação fiscal obrigado presidente pela paciência presidente para encaminhar tem discussão tem discussão desculpa presidente a gente vê notoriamente as belas falas do deputado professor Cleito que traz a luz aqui sobre o acordo que foi discutido em Brasília é importante a gente destacar a evolução da dívida um dos grandes pilares do crescimento dele é o seu seu reajuste que é em cima de IPCA mais 4% esse é um ponto também que nós temos que discutir para retirada desses 4% porque o estado não tem conseguido crescer na mesma velocidade então mesmo pagando a dívida ela vai crescer então esse abatimento é importante para o futuro também da dívida porque mesmo com essas renegociações incide esse reajuste que é draconiano em relação a todo tipo de fundamentação do federalismo que nós temos hoje no nosso país o que eu gostaria aqui de pedir nós estamos sempre falando de assuntos muito grandes que impactam a vida de muitas pessoas e quando o assunto é muito grande a imprensa fica em cima desse assunto mas eu quero trazer aqui para a comissão de Constituição e Justiça uma das minhas preocupações e vou voltar de novo de novo para falar sobre saúde nós denunciamos no Tribunal de Contas do Estado a irregularidade que está acontecendo no pregão eletrônico na compra de seringas que é o pregão eletrônico 163 de 2023 aonde o Estado quer comprar as seringas mais caras para fornecer aos municípios sendo que nos últimos anos sempre comprou a mais barata está tendo uma movimentação de corrupção em todo o cenário dessa licitação não há fundamentos de respeitar uma lei que foi aprovada em 2010 que é a lei 18797 aprovada nessa Assembleia Legislativa onde exige a compra de uma seringa três vezes mais cara que é vendida por apenas uma empresa no nosso país que é chinesa que está em São Paulo denunciei no Tribunal de Contas para que essa lei seja extinta e suspensa o pregão eletrônico nós estamos falando de 60 milhões de reais a mais de compra alguém está sendo beneficiado dentro da Secretaria de Estado de Saúde ou até mesmo dentro dessa casa porque estão obrigando a seguir essa lei nós temos uma portaria do Ministério do Trabalho que pacifica desde 2005 as serigas que podem ser utilizadas trazendo segurança a todos os profissionais de saúde e ela contempla a seringa que acessa a Secretaria sempre comprou a mais barata então gostaria de pedir aqui o presidente da comissão o senhor Arnaldo e também chamar a atenção do presidente do deputado Tiago Cota sobre o projeto de lei de minha autoria que é o número 1514 de 2023 o Tiago Cota é relator desse projeto de lei que nós vamos corrigir isso então gostaria de pedir ao presidente se a gente pudesse colocar esse projeto de lei na próxima reunião da terça-feira que vem para a gente corrigir isso os deputados aqui sabem da grandeza do que é 50 milhões de reais por que isso eu vou procurar o Ministério Público amanhã para que a gente consiga suspender esse pregão eletrônico e fazer essa correção 50 milhões de reais gente a Santa Casa de Belo Horizonte começou uma campanha agora para reformar os leis o centro de UTI neonatal é onde os recém-nascidos ficam 7 milhões de reais e é lá não é só saúde pública lá forma pediatra e obstetra que está faltando mão de obra no nosso estado e por um desejo oculto uma força oculta querem gastar 50 milhões de reais a mais por interesse de alguém e essa assembleia tem que fazer essa correção imediatamente suspender esse pregão eletrônico quantas pessoas estão esperando hoje dentro de uma UPA cirurgia cardíaca uma prótese uma placa bloqueada que os hospitais recebem muito menos do que custa e ficar vendo a Secretaria de Estado de Saúde fazendo até mesmo uma resposta das empresas que sempre venderam a seringa mais barato fundamentaram uma lei que é completamente obsoleta e draconiana eles responderam no momento que as empresas questionaram para suspender o pregão e falaram se não a lei estadual fala que eu tenho que exigir ela e ela é que eu vou usar quem está ganhando com isso não é o paciente do SUS não são os profissionais de saúde porque nós temos equipamentos para proteger eles isso é um crime que está acontecendo no nosso Estado e eu não vou permitir que isso continue a acontecer aos meus olhos infelizmente o Tribunal de Contas está demorando a tomar providência porque ele tem autonomia de suprimir essa lei do nosso Estado e ainda não foi feito então nós vamos provocar o Ministério Público eu já estou marcando a reunião amanhã para que a gente consiga fazer essa correção e começar a achar o assunto e nortear o próprio governador que fala sobre gestão que tipo de gestão é essa é para quem se critica tanto política que faça política do bem não faça essa política de isenção fiscal de benefício a grandes empresas porque essas pessoas vão usar Unimed vai para o Mater Dei não vão lá para os hospitais filantrópicos que ficam no nosso Estado que são a única porta de entrada para a pessoa mais carente e o que é pior para muitos também de plano de saúde olha lá o Centro-Oeste Mineiro o principal hospital que atende toda a macro região que é 1 milhão e 350 mil pessoas é o São João de Deus que é um hospital filantrópico que tipo de política é essa esse discurso então presidente eu suplico vamos andar com esse projeto para que a gente consiga recorrigir e que nenhum outro governante seja de esquerda e direita venha tentar fazer com que legislações beneficiem empresas chinesas ou qualquer tipo de grupo político por questões financeiras essa é a nossa função aqui eu citei aqui todos os itens citei o pregão eletrônico 163-223 a lei que estão fundamentando para comprar mais caro que é a lei 18-797-2010 que foi aprovada aqui na Assembleia a portaria do Ministério do Trabalho que defende o trabalhador ele já mostrou que tem seringas mais baratas e que protege eles que é a portaria do Ministério do Trabalho 485-2005 a lei é 5 anos mais velha você vê a má fé do negócio e o nosso projeto que foi protocolado que é o 15-14-2023 então eu peço para que a gente consiga acelerar esse processo peço a atenção também do líder de governo João Magalhães que eu também já apresentei para ele a diferença das seringas eu comprei e mostrei para que a gente consiga fazer essa correção e fazer o trabalho da transparência e que se faça mais com menos é a única coisa que eu quero obrigado a todos para discutir para discutir deputada Beatriz Sergui presidente bom dia bom dia aos colegas da comissão de Constituição e Justiça novamente bom dia ao deputado Sargento Rodrigues deputada Bela deputado professor Cleiton também ao deputado Ulisses Gomes que está conosco que não somos membros da comissão estamos aqui no trabalho do debate da obstrução do questionamento ao regime de recuperação fiscal nós estamos na fase da discussão bom dia de novo para todo mundo que está aqui acompanhando estava vendo o cartaz da Cidinha que está aqui no plenarinho 4 o pessoal do Triângulo Mineiro Uberaba cadê o seu Uberaba Uberlândia encontrei com o pessoal de Uberlândia ali fora Sacramento Ituiutaba Capinópolis Araxá então deixar tem muita gente aqui e tem muita gente aqui porque hoje inicia uma paralisação de 48 horas da educação que compreendeu que ela vai pagar essa conta se o regime de recuperação for aprovado ela e todos os demais servidores públicos do estado de Minas Gerais e a população então mas não tem pessoal da educação está aqui mas eu estou vendo pessoal da segurança pública que está aqui presente estou vendo a polícia civil está aqui presente o sindicato dos delegados e das delegadas o sindicato da polícia penal presente vi o pessoal ali do Sergios Mig pessoal do Sinjus Sindojus porque tem uma frente mineira em defesa dos serviços públicos e dos servidores que tem atuado e articulado muito a luta de enfrentamento ao regime de recuperação fiscal nós estamos na fase de discussão o que quer dizer que daqui a pouco nós entraremos no momento de votação aqui na comissão esse projeto ele não foi pautado pela primeira vez hoje é a segunda reunião porque há duas semanas atrás esse projeto de lei complementar ele foi pautado e nós ganhamos um tempo importante eu explicava no dia em que isso aconteceu nós ganhamos um tempo importante para demonstrar que esse caminho não é o único caminho que Minas Gerais pode seguir e entre a outra reunião da comissão de Constituição e Justiça e essa muita coisa aconteceu e foram tantas coisas importantes que essa reunião não deveria estar acontecendo porque essa reunião eu não terminei essa reunião demonstra que o governo Zema ele persiste no projeto de adesão à recuperação fiscal e me parece mais uma cena ou um marketing a ida dele à Brasília depois ele ficou quanto tempo na China no Japão quer dizer a situação que o Estado está enfrentando tem pressa para aprovar as coisas aqui mas ele ficou um período significativo na China no Japão vendendo o Estado de Minas Gerais não sei para quem porque eu já questionei está na comissão de administração pública um pedido meu para que possa ser discriminada essa agenda do governador quem financiou essa agenda quem foi a essa agenda porque esse esquema do governador viajar levando aliados privados ele está falando em nome de quem quando ele viaja é em nome do Estado é em nome dos interesses privados é em nome da FIENG é em nome de mineradora é em nome de quem que ele fala mas enquanto ele viajou e por isso eu votei contra a última autorização que foi pautada aqui na Assembleia é para ele se afastar do país porque a gente autoriza esse tipo de afastamento para interesses privados eu vi professor Clayton uma matéria em que um dos resultados supostos resultados dessa viagem foi um convênio um acordo para capacitação de 70 mil professores eu fiquei com vergonha um Estado que tem a Universidade Federal de Minas Gerais a UFMG que tem a Universidade Federal de Uberlândia que tem a Universidade Federal de Viçosa que tem a Universidade Federal de Ouro Preto que tem a Universidade do Estado de Minas Gerais que tem a Unimontes que tem os institutos federais precisa ir na China para buscar formação continuada para professor da rede estadual sério demonstra que o objetivo não é o interesse de Minas Gerais demonstra que o objetivo era interesses privados quem vai lucrar com esse convênio com esse acordo e seja lá o que for aliás a ausência de transparência é outra característica desse governo não é assunto dessa dessa pauta mas tem tudo a ver com esse governo porque na semana passada foi publicado um extrato de um convênio envolvendo a FUNED a FEMIG para a parceria público-privada estou tentando achar o contrato até agora estou tentando achar o contrato primeiro era de 20 milhões depois publicou outro de 16 milhões o que aconteceu? errou a conta em qual? nos 20 nos 16 e aí a construção de um complexo de saúde que vai retirar funções da maternidade Odete Valadares o que vai sair da maternidade Odete Valadares para ir para a PPP OS e OSCIP? não sei não tem transparência a gente não tem acesso a nenhum contrato que deveria estar no sistema tem um sistema de informação que deveria estar lá o contrato nós até agora não achamos vai retirar funções do hospital infantil João Paulo II o que vai tirar do João Paulo II? vai tirar funções do hospital Alberto Cavalcante e do Eduardo de Menezes e vai tirar questões relacionadas a FUNED também qual o objetivo desse complexo de 16 de 20 milhões que ninguém tem acesso ao contrato? eu já solicitei estou falando isso eu já solicitei formalmente a FUNED a FEMIG a Secretaria de Infraestrutura ou seja todos os órgãos do Estado presentes no extrato que foi publicado no Minas Gerais na última sexta-feira mas isso tem a ver porque o regime de recuperação fiscal autoriza a entrega de 13 unidades da rede FEMIG para OS para esquema de privatização então esse extrato que foi publicado na sexta-feira tem a ver com esse debate do regime de recuperação fiscal porque o plano de recuperação fiscal do governo tem a entrega de 13 unidades da rede FEMIG para um esquema de privatização eu quando lutava contra me somei à luta a gente não faz luta sozinho quando eu me somei à luta contra a privatização do hospital regional de Juiz de Fora eu apresentei um pedido de impugnação ao edital o Ministério Público à época local recomendou o cancelamento do edital porque aqui em Minas os editais são feitos com aquela vírgula que só aquela empresa atende é feito sob medida tal era sob medida que o edital de fato ele foi cancelado e depois foi publicado o outro então esse esquema que nós estamos enfrentando de privatização faz parte do debate sobre o regime de recuperação fiscal porque quando você discute um projeto de lei complementar para limitar os investimentos se eu não posso mais investir eu preciso trazer quem faça o investimento e aí vai ser a justificativa para ampliar a privatização na saúde na educação na segurança pública e para um forte esquema de terceirização de tudo que pudesse ser terceirizado além da própria privatização porque essa privatização e terceirização não são a mesma coisa o teto de investimentos cumpre essa função porque o teto deveria existir para benefícios fiscais deputada Bela Gonçalves trouxe todo o debate a respeito disso para isso não há teto porque em 2024 nós teremos Minas Gerais ampliará o desconto para os amigos do governo de 14 bi para 18 bilhões de isenção fiscal ou benefícios fiscais para isso deveria ter um teto imediato mas o governo só pretende mexer com isso em 2029 de acordo com o plano de recuperação fiscal deveria ter um teto que quando o Estado está passando por dificuldades não se pode aumentar salário de governador em quase 300% alguém vai me dizer mas não tem impacto eu ouvi muito isso aqui dentro da Assembleia mas o impacto é ínfimo pode ser o impacto econômico mas o impacto moral o impacto de você aumentar salário de um grupo seleto enquanto tem servidor público que está há 10 15 anos sem reposição da inflação porque muitas carreiras no Estado estão em situação lastimável tem um impacto moral tem um impacto de zelo com um Estado que precisa ser cuidado e a população precisaria vir em primeiro lugar e não aumentar os seus próprios os seus próprios salários para isso não teve impacto então, ou seja deveria ter impacto para a criação de secretaria porque essa foi a primeira pauta do governo para ajeitar os amigos da política que precisavam ser recebidos em cargos públicos aí teve reforma administrativa e tudo se ajeitou então, depois que tudo se ajeitou aí a gente está agora no debate de limitar os investimentos investimentos para a saúde educação áreas sociais segurança então, no debate presidente eu estou apresentando o meu posicionamento contra o projeto lei complementar 38 e o farei em todas as demais comissões obrigada para discutir deputado doutor Jean Freire senhor presidente colegas deputados servidores aqui presentes e onde quer que esteja nesse Estado é tão fácil colocar teto dar teto para os outros que não é fácil o professor Cleito recorreu aqui ao seu Madruga e ao professor Barriga que por sinal sempre vai cobrar o salário que são 14 meses professor Cleito que o seu Madruga deve por sinal sempre vai cobrar e eu fico às vezes achando que se ele também nessa ele comparou com o seu Madruga mas se às vezes também a gente não pode comparar com o seu Barriga que vai que vai sempre a vila cobrar o salário tirar o teto de quem não tem onde morar ele vive tentando colocar o seu Madruga sem local para morar e esse projeto também trata de tetos nós podemos recorrer a várias cenas para tratar essa situação o governador chega de uma viagem para países que tem um fuso horário muito diferente do nosso deputado Abela se a gente não conhecesse o governador a gente diria que poderia ser essa diferença de horário as madrugadas lá nos países onde ele estava talvez sem dormir porque a diferença de fuso horário é grande Brasil, Japão Brasil, China que o fez talvez falar já chegar essa semana com uma pressa para tentar resolver algo que ele há cinco anos poderia estar dialogando e detalhe minha gente olha as oportunidades que ele teve ele teve a oportunidade de dialogar com o governo que ele apoiou e que fez questão absoluta de apoiar durante todo o tempo de ir às ruas às regiões pedir voto para o presidente que ele resolveu apoiar na eleição passada então não se trata de quem estava lá ele poderia ter dialogado e ter feito um bom acordo para Minas Gerais passou os quatro anos sem procurar fazer esse bom acordo para Minas Gerais vai completar um ano do governo Lula e o governador também passou praticamente esse ano sem procurar fazer este bom acordo para Minas Gerais um mês praticamente fora do estado apresenta um projeto de lei a essa casa e viaja e viaja olha para vocês verem a importância que dá ao projeto a importância que dá ao que essa casa está discutindo por isso colegas deputados aqui não se trata de uma questão de base e oposição aliás eu acho que se nós tratássemos as questões sem olhar quem é base e oposição mas olhando o conteúdo eu sei que tem colegas deputados com muita dificuldade de votar esse projeto eu sei disso a gente sabe os colegas deputados procuram da base inclusive aliás principalmente da base nós da oposição estamos muito tranquilos para votar não queremos queremos protelar protelar para dar tempo a tempo e encontrar outra saída mas nós estamos muito tranquilos porque nós temos posição na defesa do serviço público na defesa dos servidores na defesa das regiões que mais sofrem nesse estado que menos desenvolvem nesse estado nós temos um lado muito bem claro eu sei que tem colegas deputados torcendo da base torcendo para que esse projeto não seja votado hoje aqui nessa comissão porque eles sabem que o que está discutindo lá em Brasília hoje pode simplesmente falar gente para aí vamos parar de discutir isso aqui para aí tem outra situação aliás é tão engraçado a gente pensar assim imagine você você deve alguém você acha uma outra solução e você não não quer dialogar essa outra condição porque a verdade é essa senão o próprio governador de estado pediria ligaria para cá para as suas lideranças e falaria pare gente vamos realmente dialogar aí você sente que o governador quer mesmo resolver o problema não adianta jogar no momento que ele está precisando que o estado está precisando ele ainda continua atacando ele ainda continua colocando o problema nas costas dos outros ninguém nunca disse que é um problema fácil de resolver ele usa a fala se fosse tão fácil já teria resolvido ninguém nunca disse isso nenhum deputado nosso aqui da oposição falou isso é fácil é como a mágica resolver nós nunca falamos isso não é fácil não olha eu já vi deputado da base aqui ter a compreensão e discutir inclusive sobre os juros da dívida querendo rediscutir isso é evidente que como mineiro nós defendemos o estado de Minas Gerais o nosso mundo aqui é Minas Gerais o nosso mundo é esse e eu tenho a obrigação de defender o local onde eu moro então é por isso que nós estamos apresentando essa proposta ao presidente Lula e apresentaríamos seja lá qualquer presidente que estivesse lá porque primeiro é Minas Gerais e é evidente que quando o presidente do senado nos chama para essa discussão é evidente que ele já levou essa ideia ao presidente Lula e que hoje os dois terão mais uma vez o diálogo não dá para entender o porquê não esperar não dá para entender o porquê esse atropelo deputada Beatriz não dá para entender será que fosse um projeto que o penalizado fosse donos de locadoras fosse os ricos será que não já teria pedido vamos esperar vamos esperar para ver se não acha uma outra situação mas é sempre assim quando quer favorecer os grandes aqui também ele pede para andar rápido quando quer favorecer os grandes mas como é o servidor da educação da saúde da segurança do meio ambiente como é aqueles que são a base e o alicerce de qualquer administração pública aí pode andar rápido será que o governador Zema quer realmente apresentar essas propostas ao presidente Lula será que ele quer realmente deputada Bela resolver o problema governador realmente o problema não é fácil realmente ninguém nunca disse que é fácil mas há muito tempo nós viemos pedindo para conversar para dialogar vossa excelência teve tempo suficiente agora como aquele que vê um outro aparecer no protagonismo e quero aqui usar esse espaço para agradecer ao senador presidente do senado Rodrigo Pacheco ao ministro de minas e energia Alexandre Silveira ao presidente da assembleia quero agradecer porque esses sim junto com o colégio de líderes tiveram a sensibilidade de dialogar de colocar minas em primeiro lugar e olha eu tenho certeza absoluta que o senador esperou muito esperou muito para que fosse provocado para que fosse pedido e a fala dele e ele isso é público não tem problema eu dizer aqui ele já falou em entrevista vem de encontro a fala nossa que não pode um regime desse ser penalizado os servidores e as servidoras desse estado ele falou isso na entrevista é penalizar o servidor a servidora e é um regime para dar uma condição do Zeman terminar o mandato dele fazendo a propaganda falsa que está nos trilhos e jogar no colo depois do próximo governador é para isso que serve as custas do servidor e da servidora as custas do serviço público é para isso que está servindo senhor presidente eu fico aqui quantas horas for necessário ficar sem problema nenhum por vários motivos citei alguns deles aqui hoje mas eu mais uma vez lhe peço senhor presidente para que nós possamos suspender essa reunião ainda há tempo de conversar de conversar e de conversar veja aqui as emendas que nós apresentamos senhor presidente Arnaldo deputado Arnaldo nem uma olha nós temos aqui pedindo o disposto nessa lei não se aplica aos convênios que tenham uma estratégia de mitigação dos efeitos ambientais e sociais da exploração do litro mas nem isso nem isso pode qualquer um que ler as emendas apresentadas por mim pelo sargento pela deputada Beatriz qualquer um que lê essas emendas e não não está sabendo de nada não precisa saber de nada para ele falar assim mas meu deus do céu isso aqui só defende o servidor só defende a servidora só defende o meio ambiente só defende aqueles que mais precisam mas nem isso então eu queria pedir a consideração dos colegas deputados e deputadas olha levar um dedo ali para apertar sim ou não levantar aqui para dizer sim ou não ficar de pé ou sentado para dizer sim ou não é fácil o ato é fácil em si levar o dedo levantar é fácil mas estar do outro lado é difícil então nessa compreensão nessa empatia de sairmos do nosso ambiente e colocar do outro lado que eu peço os colegas deputados e deputadas essa compreensão acho que ainda há tempo senhor presidente ainda há tempo de nós suspendermos os trabalhos dialogarmos mais um pouco e em nome daqueles que mais fazem pelo serviço público que mais fazem pelo cidadão e a cidadã mineira a gente esperar vamos esperar a conversa de hoje vamos esperar a conversa de amanhã talvez talvez amanhã ele que está agora procurando o protagonismo e por mim não tem problema nenhum se ele quiser ser o protagonista eu quero uma solução melhor para o estado de Minas Gerais mas eu não poderia também deixar de agradecer aqueles que colocaram à disposição como senador como ministro como os deputados e até deputados de governo que eu sei que eles estão torcendo para que se ache outra situação mas a vocês deputados da base que estão torcendo para outra situação eu peço enquanto não há essa outra situação vamos em nome dos próprios colegas não expor os colegas a isso porque muitos não querem isso muito obrigado senhor presidente deputado doutor Jean Freire deputada Beatriz Serqueira deputada Bela deputado Zela Viola deputado Tiago Cota nosso líder de governo deputado João Magalhães eu não poderia deixar aqui também de fazer algumas pequenas considerações primeiro agradecer as palavras que foram a mim dirigidas pelo deputado doutor Jean Freire pela deputada Beatriz Serqueira e dizer da importância que tem sido o diálogo o enfrentamento a mobilização todo o trabalho que tem sido desenvolvido pelo parlamento mineiro nesses últimos últimos meses principalmente quando chegou a esta casa esse regime de recuperação fiscal destacar o trabalho realizado pelo deputado doutor Jean Freire aqui na comissão de concessão e justiça e nas demais comissões como ele tem se desdobrado em relação a isso juntamente com a deputada Beatriz a deputada Bela agradecer aos meus colegas de comissão meus companheiros de comissão aqui deputado Tiago Cota deputado Zela Viola que da mesma forma não tem medida de esforço em trabalhar conjuntamente eu preciso novamente fazer esse registro de que a nossa posição na comissão de concessão e justiça tem sido de ampliar o debate de permitir o diálogo de não trabalhar de forma alguma com afobamento ou acelerando nenhum tipo de procedimento de forma nenhuma e quem acompanha de perto os trabalhos na assembleia acompanha de perto os trabalhos da comissão vai compreender muito bem o que nós estamos fazendo nós estamos contribuindo eu com todos os nossos colegas de comissão para que esse debate avance cada vez mais nós registramos aqui a importância de buscar um novo caminho e esse novo caminho tem sido buscado esse regime por pior que seja ele chegou de um jeito ele já está de outra forma e é outros caminhos que nós vamos buscar mas se não houvesse esse projeto de lei aqui nós não estaríamos talvez buscando a solução para a dívida do estado como tem sido procurado fazer o registro aqui da importância desse diálogo institucional do nosso presidente da assembleia de minas deputado Tadeu Martins Leite que tem sido aí um grande líder do parlamento mineiro que se colocou à frente procurando um caminho que é um caminho que vai para além das fronteiras do estado de minas gerais esteve em conjunto com o nosso senador presidente do senado federal Rodrigo Pacheco que é outro grande líder que nós temos em minas gerais tem tomado a frente em relação a isso em conjunto esses dois poderes à frente do senado federal com a assembleia legislativa que está uníssona em relação a isso é hoje uma questão consensual na assembleia de minas de que nós temos que buscar um novo caminho e que existe esse novo caminho que já está demonstrado que existe esse novo caminho e é o diálogo que vai permitir isso mas é fruto da discussão de um projeto que se colocou para esse diálogo quantas vezes deputado doutor Jean o projeto chega aqui nesta comissão e projeto que eu particularmente não sou favorável a ele mas eu sou favorável ao debate eu sou favorável à discussão eu sou favorável ao aperfeiçoamento e sou favorável que o projeto também tramite como ele tem que tramitar como aconteceu com o projeto da questão do fundo de erradicação da miséria que nós apreciamos aqui e tentamos sensibilizar que não era o caminho foi voto vencido no plenário da assembleia porque a democracia também é de momentos em que se precisa apreciar a matéria eu tenho aqui uma tranquilidade do meu dever de consciência de colaborar a cada dia com o que tem sido feito mesmo quando a interpretação do nosso trabalho não é das melhores as críticas são bem-vindas o diálogo é sempre bem-vindo eu não me furtei em nenhum momento de dialogar com todos com o sindicato na minha base em que eu atuo com o sindicato ligado aos policiais civis as forças de segurança fizemos aqui na comissão de constituição e justiça dentro dos nossos limites um avanço extraordinário no primeiro projeto onde apresentei substitutivo onde fizemos modificações que foram fundamentais e acolhemos propostas de emenda do bloco de oposição agora mais uma vez a gente dá mais um salto num projeto que pode parecer simples mas nós estamos fazendo modificações substanciais modificações já no substitutivo mudando a questão do IPCA e acolhendo mais uma vez aqui três propostas de emenda do deputado sargento Rodrigues num diálogo que a gente fez que avança nesse sentido nós chegamos no modelo ideal não não chegamos mas o projeto não terminou de tramitar o projeto não está também na sua fase final e a democracia ela é isso ela é ouvindo as vozes da população dos movimentos sociais dos movimentos de luta ouvindo as vozes dos parlamentares nas suas mais diversas correntes que o parlamento representa mas que a gente possa buscar sempre um caminho melhor e isso está sendo feito graças graças ao trabalho parlamentar da Assembleia de Minas Gerais e é isso que eu gostaria de deixar aqui registrado e vamos contar sempre deputado doutor Jean Freire desta presidência aqui o diálogo jamais cessará o diálogo sempre estará presente o poder de busca na convergência mesmo que seja mínima e respeitando acima de tudo o nosso ofício parlamentar o regimento interno da Assembleia e a condição de cada um aqui dentro de exercitar ao máximo plenamente o seu trabalho a sua representação que a cada um de nós foi concedido para estarmos aqui pela força das urnas que é muito sagrado chegar aqui pelas urnas nós não chegamos aqui nem ungido nem nomeados por ninguém se não pelo voto popular da população de Minas Gerais que nós tentamos ao máximo representar está encerrada a discussão e a presidência e a a relatoria do parecer informa as propostas de emenda número 2 3 e 4 foram contempladas no parecer opinamos pela rejeição das demais propostas de emendas apresentadas pelas seguintes razões quantas propostas número 1 5 6 e 8 serão melhor avaliadas nas comissões de mérito porque demandam análises que interferem ou que podem interferir na viabilidade do plano de recuperação fiscal quanto a proposta número 7 porque o repasse de recursos será feito nos termos de legislação federal são esses os motivos que nós opinamos em relação a todas as emendas recebemos aqui a presidência também informa alguns requerimentos de autoria do deputado sargento rodrigues que tendo em vista o disposto no artigo 131 parágrafo 1 nós vamos deixar de receber uma vez que a apresentação de requerimentos é prerrogativa dos membros desta comissão da mesma forma recebemos aqui algumas alguns requerimentos também de autoria do deputado sargento rodrigues solicitando a votação destacada pelos mesmos motivos com base no artigo 131 parágrafo 1 do regimento interno tal prerrogativa é dos membros da comissão deixo de receber os requerimentos aqui a título de esclarecimento houve um pedido também um requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire em relação a destacar um artigo nosso regimento nos termos do artigo 173 concurso com o artigo 282 não nos permite o destaque do artigo a não ser o destaque das emendas então nós deixamos de receber recebi requerimento de autoria do doutor Jean Freire que com base também em todo o seu trabalho diligente que tem sido feito de obstrução um requerimento para que seja feito o adiamento da votação e nós vamos submeter para encaminhar é regimental a palavra com o deputado doutor Jean Freire em relação ao requerimento de adiamento de votação se ele disse senhor presidente da comissão de constituição e justiça o deputado que subscreve requerou as excelências nos termos do artigo 267 regimento interno o adiamento da votação do projeto de lei complementar número 38 2023 do governador Romeu Zeman Neto senhor presidente me parece que é o último o último o último requerimento nosso aqui nessa comissão eu faço questão de mostrar fiz questão de fazer a leitura e pegando um gancho na fala de vossa excelência senhor presidente que disse e concordo com a fala de vossa excelência que nós temos ainda outros caminhos que tem certeza absoluta e eu também tenho quero fazer cor a fala de vossa excelência que nós temos outros caminhos se não esses que não são esses aqui então é baseado inclusive eu não sabia que vossa excelência faria essa fala mas é baseado inclusive vossa excelência na fala de vossa excelência que eu vou dizer e clamar por esse último requerimento deputado presidente Arnaldo nós apresentamos um monte de requerimentos eu queria deputado nós apresentamos um monte de requerimento não foi aceito nenhum eu queria pedir só esse um somente o que é aceitar um requerimento somente esse nós tentamos e até diria que assim mesmo que não votei até está bom mas eu queria esse aqui somente esse adiar a votação somente esse e queria ouvir de vossa excelência o que diz o Chaves sim 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 como deputado aqui professor que recorreu tanto aqui para a gente tentar o convencimento porque vossa excelência mesmo na sua fala disse que existe outra saída por que não e olha poderia pedir para a semana que vem porque amanhã o Zema vai encontrar com a Dade mas pelo menos até amanhã pelo menos até amanhã que nós possamos adiar essa votação aqui gente deputada Beatriz olha o que os servidores tem feito toda semana tem vindo aqui nessa casa acompanhar os trabalhos e eu quero também agradecer a cada um cada um de vocês que saem de tão longe de tão distante para acompanhar os trabalhos nessa casa e acredito que vocês devem voltar para casa questionando algumas coisas acredito que vocês devem voltar meu Deus mas por que não olha aquele requerimento só pedia uma coisa tão simples aquela emenda pedia algo tão simples por que não por que sempre não 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 vocês devem voltar com esse questionamento e isso é muito importante o presidente falou aqui e realmente nós somos provocados nas bases onde nós atuamos assim como o presidente Arnaldo disse aqui que dialogou e é verdade eu peço a vocês dialogue com cada deputado cada deputado votado na cidade de vocês chama eles para uma conversa respeitosa né por que comecem a questionar mais ainda do que vocês já estão questionando senhor presidente é verdade que quando vossa excelência inclusive desmembra essa situação vossa excelência nos dá mais oportunidade inclusive de tirar dúvidas né se vossa excelência não tivesse feito isso não tinha tantas questões de dúvidas de nossa parte dos deputados aqui sendo questionado então eu lhe agradeço por isso mas para eu lhe agradecer ainda mais presidente Arnaldo eu lhe peço a consideração desse requerimento né vossa excelência tem visto quanto nós temos aqui realmente elogiado o trabalho de vossa excelência e eu tenho da minha parte tranquila deputado Arnaldo dessa percepção e de saber colocar no lado do outro né e sei que não é fácil sei que não é fácil e se vocês pegarem a fala do deputado Arnaldo por exemplo no projeto que ele citou do FEM o projeto passou nessa casa mesmo lá no plenário também ele fez essa fala firme lá na discussão do projeto pedindo para que não votassem a favor daquele projeto então é nessa linha deputado Arnaldo que eu quero pedir a vossa compreensão também aqui deputado Arnaldo não dá para entender né e eu vossa excelência fez questão de discutir aí pena que vossa excelência não usou o tempo todo né eu fiquei olhando ali vossa excelência usou seis minutos podia ter usado o tempo todo mais né usou é mas vossa excelência fez questão de discutir quem sabe os colegas deputados também não querem discutir colocar os seus pontos de vista para que nós possamos pegar aquilo que nos une e não que nos separa pegar aquilo que nos une porque por exemplo na fala do deputado Arnaldo ele colocou muito bem claro uma posição que nós concordamos deputado Arnaldo foi muito claro existe outra saída e talvez foi por causa das discussões mais calorosas que se enxergou outras saídas gente o nosso bloco no início do nosso mandato nós fomos a Brasília e isso nem era publicizado nem ninguém sabia só sabia do tal regime mas não sabia o que estava escrito ali dentro e nós fomos lá apresentar outras saídas vai fazer um ano deputada Beatriz vossa excelência que na verdade já estava aqui nós temos entre nós discutido estudando 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 gente não está aqui para brincar gente não está aqui simplesmente olha eu vou votar contra porque sou deputado de oposição não quantas situações eu votei contra por exemplo em propostas que chegavam aqui no governo nosso no meu primeiro mandato votei contra propostas que chegavam aqui por entender que não ia de encontro aquilo que eu defendia quantas propostas do governo do estado atual eu votei a favor não tem não não faço essa discussão é do governo eu vou votar contra não faço essa discussão então nós temos muito ponto que nos une aqui com certeza absoluta quem é o deputado a deputada aqui presente que não quer que os ativos do estado continue na mão da iniciativa pública quem é podendo inclusive o estado depois em uma situação fiscal melhor depois adquirir de volta esses ativos olha o que está passando o que passou 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 então questões estratégicas de energia isso é uma questão de soberania então senhor presidente eu iniciei falando desse requerimento só um que ficou os outros todos já foram rejeitados eu quero pedir a vossa excelência aos colegas deputados e deputadas é somente um pelo menos esse que vossas excelências possam votar olha gente para que acordo melhor do que esse senhor presidente um monte foi não eu estou pedindo sim em um então eu espero a compreensão dos deputados e deputadas aqui presente e que possamos votar um sim a esse requerimento muito obrigado senhor presidente para encaminhar para encaminhar a deputada Beatriz Serqueira presidente é o último requerimento antes da votação a gente já está na fase de votação do projeto de lei complementar 38 repito na minha avaliação era uma reunião que não deveria estar acontecendo o governo do estado deveria de forma prática e não teatral como ele fez uma suposta ida Brasília mas na prática a tramitação dos projetos sobre o regime de recuperação fiscal deveriam ficar suspensos até que avançassem as negociações em Brasília porque a movimentação do último período do presidente Tadeu presidente da Assembleia deputado Tadeu movimentação do presidente do senado deputado senador desculpa Rodrigo Pacheco vão demonstrar que é possível construir alternativa e que faltou ao governador liderança faltou ao governador assumir a sua responsabilidade e dizer olha precisamos resolver a situação da dívida em Minas para que não haja prejuízo à prestação de serviço público à população e para que o estado possa investir naquilo que é importante o governador não fez isso quando a gente começou a questionar e a gente ficou sabendo que ele mandou uma cartinha para o presidente do senado carta carta como é que a política em Minas Gerais está sendo feita carta e aí na prática o governo está demonstrando aqui na Assembleia que ele está com pressa ele quer avançar com o regime de recuperação fiscal ele não quer negociar porque olha só hoje está marcada essa reunião nós estamos desde as nove e meia da manhã aqui agora às 14 horas daqui a 40 minutos vai começar outra comissão que é a de fiscalização financeira e orçamentária em que o projeto de lei 1202 estará na pauta para votação é a última comissão antes de votação em plenário do projeto de lei 1202 amanhã já está convocada uma reunião da comissão de administração pública nove e meia da manhã para votação deste projeto de lei complementar que vai ser votado daqui a pouco aqui na comissão de constituição e justiça então o comportamento do governo ele é de pressa ele quer o regime de recuperação fiscal e fica fazendo o teatrinho dizendo que quer fazer alguma negociação em Brasília reunindo com ministros do governo Lula se ele quisesse a negociação esse era o foco dele agora e não tentar acelerar com a tramitação eu tive oportunidade ao longo aqui das discussões dessa manhã nós estamos aqui desde nove e meia da manhã eu e muita gente o pessoal passou a noite na estrada viajando muita mobilização tem gente aqui espalhada quem está nos acompanhando não tem essa dimensão mas tem gente aqui no plenarinho 4 tem gente aqui no auditório tem gente nessa parte externa que a gente chama de cafezinho tem gente na área externa da assembleia tem muita gente de vários setores do funcionalismo no caso da educação a educação está fazendo uma paralisação de 48 horas para desespero da Secretaria de Estado da Educação as recentes posições do governo tem demonstrado não só um viés autoritário com a educação mas um certo desespero de tentar silenciar a educação quando ela vem fazer o debate de conteúdo e acompanhar as pautas que são importantes para ela mas eu quero nessa parte de reta final dos nossos últimos dez minutos para o debate sobre o projeto de lei complementar 38 eu quero é compartilhar com as pessoas um dos documentos que nós recebemos não sei se vocês conseguem ver é um dos documentos que nós recebemos depois da obstrução feita na comissão de administração pública em que nós cobramos acesso a várias informações que na audiência pública feita em conjunto com a comissão de Constituição e Justiça o governo não havia informado nem publicizado aqui eu estou com cópia de um documento da Subsecretaria da Receita Estadual propondo medidas para incremento da receita no período de 2024 a 2032 no regime de recuperação fiscal eu li atentamente vocês sabem que como boa professora eu sou uma ótima aluna e fui entendendo aqui as questões que o governo tem colocado e a minha primeira pergunta como é que o governo pretende o primeiro ponto que ele coloca aqui é que ele pretende fundamentos para alavancar da Receita Tributária de Minas Gerais aí o primeiro ponto está na página 10 força de trabalho função do auditor fiscal da Receita Estadual é um escárnio falar que precisa do servidor estadual quando está atacando o servidor ele fala que o auditor fiscal da Receita Estadual ele é muito importante para todas as medidas que vão melhorar a receita do Estado até 2032 mas ele ataca o servidor ele ataca mecanismos que vão fazer com que os servidores não queiram continuar na administração pública estadual ele vai dificultar a condição de trabalho dos servidores e no próprio estudo do Estado vai mostrar que no caso do auditor segundo o próprio Estado 43% da força de trabalho 43% do número atual de auditores fiscais vai sair do Estado ano que vem no próximo ano vão se aposentar vão sair da carreira do Estado o Estado vai ficar com 43% a menos de servidor no caso auditor fiscal que segundo o Estado é um setor essencial para melhorar a receita do Estado mas a ironia do que o governo pratica não termina aí eu continuei lendo e aí o Estado vai nos apresentar uma série de situações que ele está dizendo que vão melhorar a receita do Estado em quase um bilhão de reais até 2032 medidas relativas à ampliação da receita tributária de 2024 a 2032 esse documento assim que nós recebemos foi disponibilizado para a frente mineira do serviço público e dos servidores também de modo que todos os sindicatos tivessem esse conteúdo e aí tem uma série de medidas eu vou ler rapidamente são todas informações em termos muito técnicos ampliação da assertividade efetividade e capacidade de controle melhor gestão de contribuintes e setores econômicos chave portal de conformidade fiscal ingresso capacitação e atuação de auditores fiscais na receita federal não sei como não sei quem não é gente porque inclusive a situação está nesse momento no tribunal de contas do Estado o Estado quer ampliar a receita sem servidor mas sigamos desenvolvimento de um novo sistema de ITCD isso tudo que eu estou lendo são medidas que vão ajudar a incrementar a receita do Estado segundo a Secretaria de Estado da Fazenda desenvolvimento de funcionalidades no auditor eletrônico web simplificação de controle fiscal divisa tributária segura tem mais calma esse governo vai fazer muita coisa atuação fiscal em contribuintes devedores contumazes esforço interinstitucional para recuperação de ativos tem mais vamos ver aqui quais são os impactos de todas essas medidas muito técnicas que eu acabei de ler 827 milhões de reais de ampliação da receita tributária para 2025 827 milhões de reais para 2025 eu só tenho uma pergunta por que que não foi feito antes o governo Zema não está no primeiro ano ele está no quinto ano aí ele faz todo um planejamento para justificar que vai melhorar a receita até 2032 para ter o regime de recuperação fiscal por que que ele não fez antes 2019 2020 2021 2022 2023 a gente está no quinto ano por que que essas medidas que vão incrementar segundo o estado em 2025 quase um bilhão de reais na receita por que que elas não foram feitas antes porque elas estão sendo apresentadas como sustentação e fundamentação para adesão ao regime de recuperação fiscal aí tem mais coisas aqui medidas relativas à recuperação de créditos tributários por que que não foi feito antes está aqui desenvolvimento porque o que está escrito aqui é o que vai ser feito não é o que está em andamento o que não foi feito nada o que a turma ficou fazendo nesses cinco anos desenvolvimento de processo tributário administrativo eletrônico aprimoramento das formas de recebimento do crédito tributário recuperação da dívida ativa aí depois vem ações em desenvolvimento então ninguém aqui pode me argumentar isso tudo a gente já faz faz não porque ações em desenvolvimento elas estão descritas aqui a partir da página 28 e aí no final impacto anual das medidas relativas à recuperação de crédito tributário segundo o próprio governo há um incremento de 150 milhões de reais na base de 2023 2024 pergunto de novo por que que não foi feito antes aí na página 31 do mesmo documento da secretaria de estado da fazenda está dizendo aí tem agora o planejamento sobre medidas relativas a benefícios fiscais de 2024 a 2032 o acumulado do que eles pretendem arrecadar de 2029 a 2032 é de 3 bilhões 302 2 milhões 79 107 reais por que que é de 2029 a 2032 por que que a redução dos benefícios fiscais ficará para o governo depois do governo Zema os próprios documentos que o governo apresenta o seu conteúdo os documentos contradizem o discurso do governo Zema ou seja foi um governo que não se esforçou por cinco anos que 2023 está acabando para melhorar a sua condição fiscal sempre sob a justificativa de adesão ao regime de recuperação fiscal nós não precisávamos estar com essa votação nós não precisávamos submeter os servidores a essa situação de um dia inteiro acompanhando comissão é desgastante é cansativo é difícil um vidro as pessoas em pé não tem condições de uma boa acomodação para todas as pessoas a noite inteira viajando para pressionar pelo básico para que Minas Gerais não destrua os serviços públicos nem os seus servidores e portanto que a população não pague a conta portanto presidente o meu encaminhamento de votação é contrário ao projeto de lei complementar 38 que será votado aqui na comissão de constituição e justiça a presidência vai submeter a votação o requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire que solicita o adiamento da votação do projeto de lei complementar número 38 de 2023 do governador Romeu Zema os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram os deputados que são contrários ao requerimento se manifestam está em votação o requerimento o requerimento foi rejeitado a presidência vai submeter o parecer a votação salvo propostas de emenda os deputados e as deputadas que aprovam senhor presidente pois não vai submeter o parecer do o parecer do projeto é porque já foi não mas as emendas vai vir aqui no andar primeiro eu voto ele salva emendas não já foi discussão não a discussão é global vamos lá a presidência irá submeter o parecer a votação da comissão salvo propostas de emenda os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram os que rejeitam o parecer se manifeste voto contra presidente pelos servidores contra o parecer salvo emendas foi aprovado fazendo o registro do voto contrário da deputada Beatriz Serqueira e do deputado doutor Jean Freire com a aprovação do parecer ficam prejudicadas as propostas de emenda número 2 3 e 4 nos termos do artigo 284 1 do regimento interno a presidência irá submeter as propostas de emendas a votação as propostas de emendas número 1 5 6 7 e 8 que receberam opinião contrária do relator os deputados e as deputadas que desejam só um momento essas são as emendas são as emendas que foram apresentadas ao parecer algumas emendas elas foram incorporadas no parecer então foram prejudicadas e as emendas vou submeter a votação as emendas apresentadas poderia só dar uma olhada nessas emendas gentileza eu fiz a leitura de todas eu fiz a leitura de todas é a presidência irá submeter as propostas de emenda número 1 5 6 7 e 8 que receberam opinião contrária do relator a votação da comissão as deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda com opinião contrária do relator permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar as propostas de emenda com opinião contrária do relator se manifestem está em votação as propostas de emenda as emendas número 1 5 6 7 e 8 foram rejeitadas pela ordem presidente eu vou pela ordem pela ordem 5 minutos pessoal eu só quero informar as pessoas que estão acompanhando essa comissão que o projeto de lei complementar depois de aprovado aqui na comissão de constituição e justiça ele irá para a comissão de administração pública cuja reunião já está convocada para esta quarta-feira 22 de novembro às 9h30 ou seja é mais um ponto de vigília de atenção de alerta e de obstrução tá bem então o projeto de lei complementar 38 ele vai agora para a comissão de administração pública e já está convocada a reunião para esta quarta-feira 9h30 da manhã eu sugiro que todos nós nos preparemos para uma longa quarta-feira não é porque ela será longa o governo não terá vida fácil para aprovar esse projeto de lei complementar na comissão de administração pública obrigada presidente pela ordem presidente agora servidores e servidoras público aqui presente como a deputada Beatriz falou já passou esse projeto aqui vocês têm certeza o seguinte todo o projeto de lei que chegar a essa casa nessa comissão durante o tempo que eu estiver nessa comissão eu farei de tudo de tudo na defesa daqueles que mais precisam sem me importar com o tempo que fico aqui sem me importar a quem quer que seja porque esse é o meu papel essa é a minha função e não é simplesmente porque sou pago por isso e muito bem pago diga-se de passagem não é por isso é porque é questão de princípios princípios não requer pagamento princípios não requer o salário que eu recebo deixo de receber por isso na comissão de constituição e justiça como o nome muito bem disse tem situações que são constitucionais mas são injustas se nós tratamos também de justiça cabe aqui nós tentarmos de tudo de tudo para melhorar o projeto para diminuir os danos ou para fazer o que nós fizemos aqui agradeço aqui aos deputados que por aqui passaram o professor Cleito a Bela que fizeram fala aqui o sargento Rodrigues agradeço a deputada Beatriz que mesmo sendo membro dessa comissão permaneceu aqui agradeço ao deputado Lucas Lasmar agradeço também aos companheiros que mesmo divergindo nas ideias nós ainda nos encontraremos em outras comissões espero eu que nós não nos encontremos no plenário para votar esse projeto porque espero eu que a luz no fim do túnel seja efetiva e que o governador de estado queira realmente realmente de verdade tratar dessa situação com seriedade apresentando saídas que nós já apresentamos já está lá mas eu espero que o governador do estado tenha essa sensibilidade para que nós possamos estar votando outras situações para que nós possamos realmente não maquiar não maquiar contas não fingir não dizer que essa situação resolve muitos colegas deputados usam a seguinte expressão e para terminar minha fala deputado presidente Arnaldo muitos colegas deputados tem usado a expressão é um remédio amargo mas é o único remédio que temos não é verdade já provamos que não é o único remédio e remédios amargos meu pai minha mãe me ensinou na infância colocava a gente para tomar remédios amargos hortelã e tantos outros que resolviam a situação remédios amargos são bons para a saúde esse não é nenhum remédio amargo nenhum remédio amargo ele é porque ele não resolve a situação ele não ajuda a resolver a situação ele vai maquiar a situação para dar oportunidade a esse governador que agora está a seguir mais alguns anos de governo e jogar depois no colo de outro governador a situação péssima do estado e depois eu não sei nós não podemos dizer deputada Beatriz se eu se vossa excelência se os outros deputados vai estar aqui para dizer né eu avisei nós falamos né por isso eu agradeço a cada um que esteve aqui presente vocês servidores públicos e dizer que a luta continua vocês vão me ver em outras comissões onde eu não sou membro efetivo mas estarei lá estarei lá defendendo porque sou filho de uma servidora que trabalhou por anos nesse estado por anos aposentou como servidora pública do estado de Minas Gerais como deve ser penoso para os servidores e servidoras estar aqui agora presenciando esse momento como deve ser penoso eu quero que vocês saibam o seguinte eu tenho a capacidade de me colocar no lugar de vocês muito obrigado cumprida cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco aos membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã 22 do 11 às 9h30 com a finalidade de apreciar o projeto de lei 2885 de 2021 determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos 6h30 oi oi mas só O que é isso?